Pronto, começou a gravar, isto tem sido a nossa Rádio de Borre, esta sociedade é um espetáculo. E com isto eu passo a palavra ao Filipe, que vai ser o nosso leitor aqui do nosso resumo. Filipe, caminha. O espetáculo é o autorretrato da ordem dominante. O espetáculo é o discurso interrupto da ordem dominante atual sobre si mesma. É o seu interminável monólogo laudatório, o seu autorretrato da dominação totalitária de todos os aspectos da vida. A aparência fetichista de pura objetividade nas relações espetaculares esconde o seu caráter enquanto relações entre pessoas e classes. Uma segunda natureza parece dominar o nosso ambiente com suas leis fatais. Não é, porém, este produto necessário do desenvolvimento técnico tomado como um desenvolvimento natural. A sociedade do espetáculo é, pelo contrário, a forma que escolhe o seu próprio conteúdo técnico. Olha, eu só parei porque eu já imagino, esta tese tem tanta coisa para dizer. E mesmo da última vez nós já lemos muito para o fim, o interminável monólogo laudatório. Parece que sim, não é? O espetáculo tem aquela natureza circular, ele é tautológico, não é? E ele é também o autorretrato da dominação totalitária de todos os aspectos da vida. Eu hoje estava a assistir a um vídeo de alguém que realmente sabe do que está a falar e eu achei tão legal os exemplos que a pessoa estava a dar. Quando a gente vê, por exemplo, os influenciadores, as influenciadoras, a maneira como as pessoas se apresentam, o que elas apresentam, os itens, não é? Ele disse assim muito bem. Vê-se, por exemplo, uma foto de alguém diante de um carro de luxo com uma casa também muito luxuosa por detrás. Não importa se o carro ou a casa são dele. O que importa são os itens que estão lá. Aqueles são os itens de sucesso na sociedade capitalista. Aquilo representa o sucesso. E o cara reitera esses itens ao tirar a foto para ele ficar associado, não é? Ele, o influenciador ou a influenciadora, para eles ficarem associados a essas imagens. Então, pronto. Então, essa dominação totalitária de todos os aspectos da nossa vida. E essa aparência fetichista de pura objetividade, que depois, na verdade, esconde todas as relações sociais. No outro dia, caminhava com o meu primo e eu até lhe dizia assim, olhando assim para as casas, a gente vê uma casa qualquer muito linda. E a gente fica neste duplo lugar de, sim, para mim, a casa me aparece como bonita. Mas a casa é bonita porque a casa, não é? A casa é bonita porque ela está, não é? Alguém foi construída por pessoas que eu nem sei quem foram. Representa ali uma propriedade de alguém que, estão a ver, ocupa uma classe que a maioria não pode ocupar, etc, etc, etc. Imaginem um palácio, por exemplo, não é? Então, tem esse fetichismo, a gente vê, ah, que casa tão linda, mas depois a gente, com isso, esquece das verdadeiras relações entre pessoas e classes que está ali por detrás, não é? Pronto. E a gente depois assume que isto é mesmo assim. Eu, no outro dia, vi uma imagem também tão engraçada, que era um leão, o leão a falar com os leões e dizia assim, nós temos que fazer escolas para dizer aos viados como é a ordem da vida. E depois os leões não estão bem a entender, mas porquê? Eles não precisam de escolas, não é? E depois a gente vê na cena a seguir, já eles já construíram as escolas e estão lá assim os viados a ensinar a escola, a lei da vida, etc. E depois o último quadrinho é o leão a comer o viado, não é? E o viado a dizer assim, podes, podes, está tudo certo, é assim mesmo, esta é a ordem da vida. Obrigado por entenderes, dizendo o leão. Vamos ver, então, lá comentando alguém dizia, neste pequena tirinha a gente está a ver, não é? A maneira como, pois, a própria educação é nos apresentada para dizer que as coisas são do jeito que são. Nós já nem conseguimos imaginar algo fora deste sistema. Nós já somos educados para ser as rodinhas dentadas do sistema. Pronto. Este era o meu comentário. Alguém mais quer dizer alguma coisa? Eu quero, velho. Vai, vai. Obrigado. Então, é baseado no texto aí, não sei se eu entendi bem, mas parece que Foucault está falando que... Estou nem levantei a mão, desculpa aí, Alberto. Eu fui logo me interrompendo, sem levantar a mão aí, se o Alberto quiser falar na frente, cara. Nada, cara, eu levantei a mão porque você começou a falar, então, a vez é sua. Eu estava pensando aí no que eu li do texto, no que, na verdade, o Felipe leu, que essa coisa aí do capitalismo parece que ele coloca uma hierarquia subjacente na nossa consciência. E a hierarquia, ela é baseada nas posses, nos bens de consumo. E sendo posse não só material, mas também a posse intelectual, o conhecimento. E é como se essa hierarquia fosse baseada no quanto você possui. E o quanto você possui é o que lhe dá poder. Então, é como se... O que me parece que o Foucault está dizendo aí é que nesse espetáculo, nesse espetáculo capitalista, quanto mais você possui, seja material ou seja intelectualmente, mais você está alto na cadeia hierárquica, porque você possui poder. E o poder, ele é baseado nisso. Não sei se faz sentido, mas é o que eu achei aí, pelo menos foi o que eu vi aí na leitura. Faz sentido, sim. Faz sentido. Eu vou passar ao Alberto, mas faz mesmo sentido essa. E olha, Eduardo, isso só para lembrar, porque ainda é fácil esquecer. O autor é Gui de Borre. Pronto. Passa a palavra ao Alberto. Eu disse o quê, cara? Eu disse errado? Eu escutei Foucault. Foucault, mas é de boa. É de boa. Caramba, é verdade, velho. Eu lhe dei mais de Foucault na faculdade e fiquei... Isso, isso. E o Foucault é muito mais conhecido do que o de Borre. O de Borre, para nós, agora está-se a tornar muito conhecido, mas o de Borre não é propriamente assim, pelo menos, não é um autor que tem o peso como o Foucault. Pronto, câmbio. Yeah. Alberto? Bom, câmbio. Então, vou comentar. Então, cara, vou ser um pouco mais ousado. Eu vou tentar comentar esse trecho aqui, a partir da dúvida do Phyllis, lá no grupo, sobre a questão do Deleuze e acerca da posição do filósofo em relação ao sofista. Por quê? Por exemplo, na minha interpretação, tem um trecho de Antiede, que fala sobre a questão do desejo como falta, que é algo inerente do espetáculo. Eu interpreto a questão do desejo como falta, como algo inerente ao próprio capitalismo e inerente ao próprio espetáculo, porque é justamente essa necessidade, digamos assim, de realização do desejo por uma certa apologia da falta como algo intrínseco à condição humana, dentro de um sentido ontológico, da falta, remetendo à ideia de falta, que faz com que, de certa forma, o Fred está dizendo que foi silenciado. Eu acho que você não está conseguindo abrir o microfone, né, Fred? Então, não sei o que está acontecendo aí, se a gente pode ajudar de alguma forma. Ah, valeu, Alberto, por trazer isso. Já agora deixa só. Fred, eu estou vendo a sua mão levantada. O Fred consegue ouvir? Tem... Eu vou tentar falar com o Fred pelo Telegram. Olha, pronto, continua, Alberto. Então, de certa forma, eu compreendo que a produção da falta, principalmente dentro do sentido plataformizado do capitalismo, eu entendo que não é só uma questão do capitalismo, mas o que está sendo tratado aqui é esse espetáculo ligado ao sentido capitalista que o Debora está tentando combater, ele corresponde a duas questões que o Deleuze tenta trabalhar em relação, inclusive, à interpretação do Heidegger sobre Platão e como Platão faz a distinção do filósofo em relação ao sofista, que é justamente a distinção que, na interpretação de Deleuze, é o ponto de combate principal onde, por exemplo, filósofos como Nietzsche tentam combater a filosofia de Platão, não exatamente pelo combate à teoria das ideias de Platão, digamos assim, mas referente a duas questões que Platão apresenta, que é a questão da cópia e do simulacro. Então, a cópia... Isso vai se relacionar, de certa forma, como Platão vê a arte e etc., como Platão vai fazer a distinção entre a sua filosofia e a filosofia dos sofistas, porque a cópia, em alguma medida, apesar de ser cópia, ela tem uma certa coparticipação com uma descrição mais fiel daquilo que seria aproximado da realidade. E o simulacro seria uma mera, digamos assim, uma mera manipulação da própria realidade. Então, dentro dessa discussão, o Heidegger se posiciona, através do diagnóstico de Deleuze, dizer que Platão precisa fazer essa distinção entre cópia e simulacro, como a cópia aproximando-se dessa descrição da realidade, porque existe uma disputa que é política dentro da época de Platão, dentro do contexto grego, que precisa usar a diferenciação do que é uma filosofia de fato e do que não é uma filosofia. Tampouco me importa aqui se a discussão de Platão é legítima ou não, mas a questão de que... Está rolando um eco aí. Mas a questão aqui, de certa forma, é que existe uma disputa por uma certa perspectiva de produção de imagem referente à realidade. Esse é o meu ponto aqui. Então, Platão assume que a cópia é algo que se aproxima da realidade, apesar de ser uma cópia, e que pode ser defensável dentro de uma certa expressividade artística, que vai se assemelhar àquilo que ele defende como uma aproximação filosófica da realidade que corresponde à sua própria filosofia. E algo que se apresenta como simulacro, que se apresentaria como uma arte que não deveria ser fomentada, uma arte enganadora, uma forma artística enganadora, que se aproximaria de uma não filosofia, que se aproximaria de uma sofística. Então, qual é o ponto que eu quero chegar aqui para se aproximar aqui do texto do Debord? É algo que o Jorge sempre trouxe em alguns momentos, que a direita entendeu a disputa pelas imagens. E aqui eu não estou querendo assumir a posição de uma defesa do Platão, enquanto essa concepção do Platão, enquanto a cópia se aproximaria dessa realidade, uma perspectiva de uma cópia fidedigna da arte ou de uma filosofia que se debruçaria sobre essa questão, ou do simulacro, desde a perspectiva nietzscheana, acerca de como o Deleuze entende que o simulacro é justamente essa produção de imagem constante que deriva da produção material, porque aqui tem uma discussão de que toda materialidade produz certas imagens. Só que a duplicação da imagem, que é a questão aqui, que deriva do processo de alienação e de fetichização que o Debord está tratando aqui, é que produz essa suposta realidade paralela que se sobrepõe à própria materialidade. O que eu quero dizer? A materialidade, de certa forma, inevitavelmente vai produzir imagens. Só que a duplicação, o aspecto tautológico da confirmação, da estratificação dessas imagens dentro de um sentido espetacularizado é que vai ser o problema, não só o Debord, mas vai aparecer em Marx também como crítica. Isso aparece lá em Grundris. A gente, inclusive, discutiu sobre como isso ontem, sobre como isso já aparece em Marx, mas o Debord vai recolocar isso dentro do sentido difuso do espetáculo que aparece dentro desse, digamos assim, dentro dessa inserção do que eu estou tentando trazer aqui acerca de determinados posicionamentos sociais, que aqui não é só uma questão de classe. E a gente pode observar isso desde o exemplo de Platão, porque Platão, para definir o que é filosofia, ele precisa fazer uma definição do que se aproximaria de uma certa concepção de verdade, de uma certa concepção filosófica, de um método para dizer eu me defino como filósofo por conta disso e o que é diferente disso, de certa forma, é um mero simulacro e esse simulacro, de certa forma, não corresponde à realidade. Só que o que Deleuze diz é que isso já é uma espécie de inserção necessária para produzir um certo aspecto de diferenciação. Então, entre cópia e simulacro, dentro da lógica, digamos assim, de uma disputa por um certo sentido de aproximação da realidade mesma entre a filosofia de Platão e a filosofia, aquilo que ele considerava não filosofia. Então, o que Nietzsche diria, segundo Deleuze? Nietzsche diria que, na verdade, o que importa, de fato, é a produção dos simulacros, porque só os simulacros, de certa forma, representam a transitoriedade dos sentidos afetivos que não se aproximariam de uma certa concepção ontológica de verdade dentro de um sentido estanque. Por mais que Platão não defida estritamente o que é essa realidade, apenas por aproximação, mas ele precisa estabelecer um certo parâmetro de aproximação para poder erigir o que é uma filosofia de uma não-filosofia. Então, é basicamente isso que eu queria apresentar. Olha, valeu muito, Alberto. O Eduardo podia falar. O Fred quer dizer alguma coisa. Desculpa, Eduardo, só. Fred, diga. Fred? Sim, está me ouvindo? Estamos, agora estamos ouvindo, sim. É, mas eu não estou conseguindo. Consegui várias coisas, mas não estou conseguindo saber quem está falando. Porque antes eu ficava piscando o quadradinho, agora não tem jeito de fazer piscar. Ah, pois. Quem estava falando agora, por exemplo... Foi o Alberto. Foi o Alberto. É, mas não tinha pista nenhuma para eu saber que era Alberto. Então, aquele problema, como você bater papo num grupo sem saber quem está falando no momento tem de reconhecer a voz de todo mundo, é sacanagem, né? De fato, fica mais difícil, Fred. Lamento mesmo saber. Olha, Fred, eu tenho um pedido. Como fica com o eco quando o Fred tem o microfone aberto? Se o Fred puder mutar e só abrir quando falar? Pode ser? Mas querido, mas eu sempre fiquei com o microfone aberto no celular e no notebook está fechado, não está aberto. Tá, mas agora, por alguma razão, eu penso que é do próprio Megidzi, talvez, fica com o eco. Começa-se a ouvir assim um eco estranho. como estamos a gravar, Fred. Depois quem vai ouvir é desagradável, pelo menos para mim, não é? Pois é, e por isso eu tenho que ficar mutado o tempo todo e não participar? Não é, é uma falsa equivalência, mas entendo o que o Fred quer dizer. Não, não estou a fazer esse tipo de afirmação. Não é tão radical, Fred. É mais um pedido para que todo mundo se possa entender. Só isso. Mas querido, mas eu já ocupei uns cinco minutos é mutando o notebook. Mas o eco não tem já só a ver com isso, Fred. É o pedido, não é uma exigência. Se o Fred recusa... Deixa o eco. Deixa o eco a... foi embora. Olha, ao invés de ser eu a dizer, porque eu também estou só um nó, não é, na rede, perguntar a toda a gente aqui. Vocês, o Fred, deixar o microfone aberto, como é para vocês? Aí é... Porque só eu tenho que ser condenado a estar ausente e ficar só como ouvinte. Danou, Fred, falsa equivalência. Não, não, não é. Não é tão radical. É só porque todo mundo está mutado. Só está desmutado quem estiver falando. Até eu me muto. Então, Fred, é por isso. É por uma questão de fluir melhor o grupo. Está bom? É, mas eu não sei o que fazer, rapaz. Não tem ninguém aqui para me ajudar e eu não sei lidar com essas duas máquinas e, ao mesmo tempo, entender o mínimo do conteúdo de quem está falando. Não sou um super-homem. Entendo. Sim. De fato, fica muito difícil. A única coisa social que eu tenho nos sete dias da semana é a quarta-feira de manhã. Eu vou abrir mão disso? Não vou. Eu estou em uma situação de moribundez. A qualquer momento eu vou engasgar e morrer. Eu queria aproveitar as últimas horinhas nesta vida aqui. Não vou abrir mão de nada, velho. Estou em uma situação extrema de pavor. Estou absolutamente apavorado diante da vida. Não vou abrir mão de nada. Não tenho de fazer concessão nenhuma. Eu quero participar desta quarta-feira de manhã. Então, é vocês... Eu só posso dar o testemunho do que o Fred me disse. O Fred está a dizer eu não vou abrir mão de participar nesta reunião e, para mim, participar nesta reunião é ter o microfone aberto. Eu entendi assim. Foi isso, Fred? Está certo? Pronto. Então, agora todo mundo, vocês ouviram, digam a vocês. Eu vou me silenciar. Eduardo. O Eduardo primeiro que estava inscrito. Eduardo. E aí, Fred? Aqui quem está falando é Eduardo, para você saber o primo do Henrique. Cara? Eu sempre tive uma oscilação da imagem do quadradinho indicando quem está falando a cada momento. agora resolve não funcionar mais. Aí eu fico sem saber quem está falando. Eu acho que é porque no aplicativo Jitsu no celular ele realmente não faz isso, não. Ele não diz quem é que está falando, não. Aí você não tem como saber, não. Mas eu estou com o notebook ligado. Estou vendo a tela do notebook e ele não mostra. Ah, entendi. Ele se reconfigura por conta própria toda hora. É um doidíssimo. Aí eu fico sem saber totalmente desorientado sem saber quem está falando quem está retrucando ou comentando o que o outro disse porque eu só reconheço a voz de capeleiro. Vou tentar reconhecer a tua mas haja ouvidos para saber quem está falando sem nunca ter uma... Eu tenho uma sugestão. Se puder ser acolhida, claro. Liguem as câmaras. o Fred verá os quadradinhos a mudar e isso vai ajudar. Sim. O Fred é uma pessoa visual. Ou também a gente pode se anunciar quando for falar. Eu já sugeri isso mais de uma vez. O ideal seria isso porque 400 milhões de anos atrás mas os golfinhos inventaram isso. Nenhum golfinho fala no coletivo sem antes dizer quem está falando. Aqui fala fulano. Aí começa... Isso é muito legal, isso é legal. O Fred tem estes insights para toda a gente. Imagine os golfinhos, não é? Se nós fôssemos golfinhos seria... Vamos ver, eu vou falar e eu digo eu não fiz, não é? Mas eu vou... Toda a minha fala já tenho um som que identifica a mim sendo quem sou. Tipo, o vai falar. O Eduardo estava falando e eu passo ao Eduardo. Eduardo. Alô, alô. Aqui é o Eduardo. Vai. Eu tenho uma acuidade de distinguir timbre de voz excepcional, muito acima da média. Mas já... Eu não sou um super-homem também, né? Eu também preciso associar um rosto, né? A gente aqui não se vê, ninguém sabe quem é quem. Mesmo que não tivesse o rosto, eu tinha... Eu tinha a habilidade de aprender, assim, quando avisava quem está falando, aí eu logo aprendi a reconhecer o timbre de voz, como faz o pinguim imperador. No meio de milhares de pinguins, a mãe destina o piado do filho e vice-versa. Eu tenho essa habilidade, assim, de técnico, de áudio, de investigação policial. Eu desenvolvi isso, mas ainda assim é insuficiente para várias pessoas que é uma composição de grupo diferente que não dá tempo de eu aprender sem conhecer a pessoa pessoalmente. Aí é querer que eu seja super-homem, né? Eu queria, para a gente se orientar num papo, saber quem é que está falando a cada momento. É natural em qualquer grupo conversando. Fred, ajuda como o meu primo sugeriu, todo mundo se anuncia antes de falar. Pode ser? É, isso seria ótimo, mas eu acho difícil que alguém aprenda a assumir esse hábito. Deixa eu ver, deixa eu agora interromper. Pronto, então a gente deixa o que é de cada um ficar com cada um. Eu não vou lá à cabeça do outro dizer o que o cara está... pronto, pronto, valeu, Fred, ainda bem que o Fred entendeu, fico feliz. Pronto, o meu primo está inscrito para falar Fred, eu vou passar a palavra ao Eduardo, ok? Eduardo, peraí, anuncia-te. Anuncia-te. Então, aqui é o Eduardo. Estava pensando, o Alberto falou uma coisa que eu achei interessante, que foi a questão da falta, que a falta é algo natural que decorre do desejo, né? Que também é algo natural, inerente ao humano. E a gente vive num momento histórico, social, não todas as pessoas do mundo, mas uma boa parte, em que pessoas de classe média têm mais acesso a bens de consumo do que reis na Idade Média. E, mesmo assim, a gente tem uma falta. O que é reis? Os reis, eu digo monarcas. Um rei. Monarca. Um rei. Um monarca, é. Mas eu não estou no contexto, eu não acompanhei nada do que vocês disseram, não sei, não está fazendo sentido para mim, não. Vai em frente, lá. Mas eu acho que quando eu explicar, vai fazer. Porque foi o Alberto, o Alberto teve uma fala antes sobre isso. É claro que eu só peguei essa parte do que ele falou, ele falou muito mais coisa, mas é porque essa parte aí eu gostei. Na verdade, eu gostei de tudo, mas essa parte me tocou mais. E essa coisa de que a gente vive num momento onde a gente tem mais acesso do que um rei tinha na Idade Média, e mesmo assim a gente sente uma falta, me leva a crer que isso pode ser um produto, pode ser uma criação do marketing, que já é uma ferramenta do capitalismo, para se aproveitar dessa coisa do desejo que é natural, sabendo que a gente tem essa falta de algo, e aí ele começa a criar artificialmente uma escassez onde não existe. Coisa que uma, eu posso até dizer assim, vou falar uma coisa que não estou tirando da minha cabeça, eu estou lendo o livro do Ailton Krenak, que é um indígena, e me parece que numa sociedade indígena, eles têm tudo aquilo, todas as necessidades básicas preenchidas, através do trabalho diário, e eles não têm uma falta de algo mais, de algo além, é uma coisa realmente introduzida nesse sistema, é uma coisa que ele se aproveita dessa necessidade humana, dessa coisa normal, original, que é a falta, o desejo, que a gente precisa ter para buscar, para poder sobreviver, e ele cria um ambiente artificial com necessidades artificiais. É. Pronto, agora é isso. A inteligência diabólica, capitalismo, que já é, é mais antigo do que o capitalismo, eu creio, que é sintetizada por um dito popular, assim, no contexto da burocracia, criar dificuldades para vender facilidades. Essa é uma das sintetas mais incríveis da sociedade atual que eu conheço. Isso, isso vem de comentário, assim, do quanto a burocracia é, cria gargalos, interpõe gargalos para você pagar qualquer coisa para abrir esse gargalo, para alargar o gargalo. Estão me ouvindo? Sim, sim. Estão me ouvindo, Fred? Sim, sim. Tá? Tá. Entendo? Pensem nessa frase, né? Acho a coisa mais primorosa que eu já ouvi da vida, em poucas palavras. Criar dificuldades para vender facilidades. Toda a nossa ordem social é estribada nessa diabólica ordem social de qualquer grupo, né? Seja na burocracia, seja na política, toda a sociedade está organizada assim. Eu acho que tem tudo que ver com a mensagem de Debord. Olha, Fred, valeu. O Alberto sem se inscrever a um pedaço, eu vou passar ao Alberto. Pronto, Alberto, Câmbio. Só para complementar, né? Que essa minha colocação sobre a falta, ela vem justamente da crítica de Deleuze Guattari, a dialética hegeliana que introjeta a falta no seu processo de dissolução da concretude, né? E, de certa forma, o Debord pega essa questão, não exatamente da falta, mas pega a questão do espetáculo, como esse processo de duplicação das imagens que pode ser associada aqui na minha interpretação ao, digamos, a intensificação através da própria falta como parte do espetáculo. E aqui, aproveitando a citação do Eduardo sobre o Crenac, vou citar uma colega nossa que até participa lá do canal, que é a Silvia Muramomi, que ela diz a seguinte questão, que é uma questão que vai vir sobre o trabalho, e foi até a questão que vocês comentaram ali anteriormente, acho que foi o Capeleiro que comentou sobre que o trabalho, de certa forma, não serve como um processo de identificação dentro desse contexto, eu acrescentaria a seguinte questão, não é que o trabalho perde um processo de identificação, é que o trabalho ao se mistificar dentro da lógica capitalista, ele se torna uma espécie de duplicação tautológica tal qual a ideia de propriedade privada se transforma, porque, por exemplo, para Marx, a ideia de apropriação já é algo que ocorre inevitavelmente sem uma mediação demasiadamente capitalista que se referencie pela perspectiva da propriedade privada, então falar de propriedade privada é uma duplicação da realidade que se mistifica dentro de uma certa compreensão, o que eu estou dizendo não é que você vai ter que abrir mão do seu, sei lá, do seu Celta 2004 e etc, porque as pessoas entendem nesse sentido, é que a própria ideia de propriedade privada leva à intensificação de uma sociedade individualizada que não tem a capacidade comunitária de respeitar, de certa forma, as relações dentro de um sentido comunitário, então ela precisa da garantia da propriedade privada, inclusive pelas vias do direito, mas muito mais como um sentido de sobreposição de classe para garantir, de certa forma, um certo acúmulo em detrimento de outras pessoas que são excluídas dentro de um certo sentido de compartilhamento, né? E essa frase da Muramami, ela pega muito no seguinte sentido, ela diz assim, não faz parte da cosmopercepção indígena vender a sua força de trabalho, muito menos ver uma criança ter que catar comida estragada por não ter dinheiro e logo ao seu lado existir mercados abarrotados de alimentos, ou seja, dentro da lógica mercadológica, quer você goste ou não dessa afirmação, mercadológica capitalista, existe um sentido de acúmulo de bens e mercadorias e serviços e possibilidades, inclusive, de oferecer ou não esse serviço de acordo com a lógica de você possuir, de você produzir o acesso a esses bens, serviços e produtos ou não, que é uma lógica particularizante que é baseada numa certa economia que concentra o processo de acumulação de renda na mão daqueles que podem acumular. Então, isso não é um processo coletivo, isso é um processo individualizante a partir de uma certa relação econômica que visa estabelecer uma certa diferenciação, uma certa distinção a partir dessa égide econômica que não faz parte de um outro tipo de visão de mundo que sequer visa vender a sua força de trabalho e visa, lógico que as perspectivas indígenas são algumas, existem algumas perspectivas indígenas e a gente não pode totalizar, achar que todo indígena é igual, nem de longe, mas dentro do certo compartilhamento comunitário existe uma cosmovisão predominante que é hegemonicamente diferente dessa na qual nós vivemos. Então, sequer passa pela cabeça dessas pessoas a questão de vender o seu próprio corpo para o usufruto de outras pessoas para poder adquirir acesso a tudo aquilo que já está disponível. Há uma espécie de alienação alimentar, uma espécie de alienação do homem perante a natureza, uma espécie de alienação do sentido comunitário que é compartilhado e mediado pelos sentidos mercadológicos e fetichizados da economia capitalista e é tudo isso que o Debora está apontando aqui. Então, voltando para a questão das imagens que se duplicam, existe de fato aqui uma realidade capitalista que se apresenta, voltando para o diálogo de Platão, que se apresenta como uma supostamente cópia da realidade e que se justifica por uma pseudoestrutura que se apresenta como, digamos assim, como uma verdade, como uma verdade pré-estabelecida que é uma verdade pré-estabelecida da economia, que na linguagem de Marx seria um diagnóstico acerca daquilo que se estabelece como economia política, porque envolve uma política, envolve um certo desenvolvimento de sociedade que se solidifica, porque o capitalismo se solidifica, se torna algo concreto e é algo que media as nossas vidas em um sentido extremamente profundo a partir do ponto que a gente começa, inclusive a partir da fala que foi mencionada anteriormente, a não se identificar mais com o próprio trabalho, o trabalho inicialmente a partir de uma não duplicação dessa ideia de trabalho seria simplesmente o ato de viver e compartilhar e comungar uma vida coletiva simplesmente na vida, mas a gente passa a fetichizar o trabalho como algo derivado desse processo, como algo consequente desse processo, como algo que se encaixa em uma outra lógica de sobrevivência demasiadamente alienada. Então, basicamente era essa a minha complementação e a falta faz parte disso, no sentido de que não é que a falta não possa nos abarcar em um determinado momento, mas a falta é direcionada para uma certa condição psicológica, existencial que vai guiar as nossas vidas como no sentido de complementariedade. Ela deixa de ser um mero sintoma momentâneo para ser o fundamento do desejo e, de certa forma, é isso que Deleuze e Guattari vão fundamentar. A falta não pode ser o fundamento do desejo porque o desejo é produtividade meramente afirmativa que vai produzindo questões e relações. A falta pode ser uma consequência de algumas afecções, mas não necessariamente não precisa ser o fundamento do desejo porque quando a falta é fundamento do desejo, tudo aquilo que o desejo vai se acoplar e se relacionar é meramente as relações viciadas pela questão da falta é principalmente dentro de um contexto capitalista um prato cheio para você ser, digamos assim, redirecionado pelas exércidas dominantes, digamos assim, dominantes da estrutura. Porque até o próprio capitalista, aqui não é uma questão de moralizar o capitalista, até o próprio capitalista é regido por essa lógica dentro de uma exércida de disputa econômica que ele precisa se inserir, se reafirmar, se reacoplar para poder afirmar o próprio fetiche do sistema, digamos assim. É tão engraçado, eu estou morrendo, mas às vezes não tem muita graça, mas a mim me faz rir, eu pensar assim, que a diferença faz? Eu estou a imaginar assim, se eu tivesse dinheiro que me desse para viver abundantemente, vamos dizer, por, sei lá, 10 mil vidas, eu acho que já podia relaxar. E no entanto, a gente não vê os bilionários a parar, e eu fico assim, como é que uma coisa tão óbvia não lhes parece óbvia? Não sei, no outro dia me ocorreu pensar assim, se ajudar o exemplo, foi, tentem imaginar quanto é que, bem, imaginem que eu tinha 500 quilos de ouro, 500 quilos, não sei quanto é que isso é, mas eu tinha 500 quilos de ouro, eram todos meus, eu tenho todo esse, não é, todo esse valor, ok, agora quero acumular isto ad infinitum, não vai dar, porque depois eu vou ter uma parede de ouro à minha volta que eu nem consigo me ver, não é? Tipo, como tinha um objeto, o objeto dava ali um lastro à coisa, não é? mas agora o bilionário não quer saber, o bilionário é uma ideia completamente abstrata, eu tenho, sei lá, X, onde? Numa crença. A lógica que vocês tiveram a falar aqui, eu queria agradecer a Alberto, a Eduardo, olha, da minha parte é o que eu posso comentar agora, valeu muito, o Filipe, eu estou-te a ver aí a mexer, queres comentar-te? Já que foste o leitor, o Filipe, perante. Quanto a esse trecho que acabamos de ver, eu não tenho muita coisa a dizer, só quero lembrar ontem, ou seja, lembrar um pedacinho de assunto que tocamos ontem com o Alberto, sobre o texto dele, e, inclusive, já vou aproveitar aqui para convidar os colegas que ainda não visitaram o site, né, Medium, que visitem, tem conteúdo riquíssimo lá, me sur... sim, realmente me surpreendeu, é um site com conteúdos bastante riquíssimos e merece ser visitado. Então, eu estava dizendo ontem que alguns filósofos, alguns autodeterminados filósofos aqui da nossa serada brasileira, podem ser, né, enquadrados na categoria de sofistas, né, talvez não percebem que são sofistas, mas até onde nos parece podemos encontrá-los nesse grupo, mas isso eu não não tenho essa autoridade, né, de julga, de caracterizar cada um, não é isso que eu estou querendo dizer, mas eu estou dizendo que alguns talvez sejam sofistas mesmo e sem perceber. O texto em si, claro, que está muito além daquilo que eu estou falando, eu estou só fazendo uma aplicação pequena, né, do... Era isso. Olha, Filipe, valeu muito, 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 muito. Olha, eu vou passar para o próximo slide, isto somos nós, só a ver a tese que ficou. Então, eu passo-te a palavra a ti, Filipe. Câmbio. Espetáculo dá a impressão de invadir a sociedade como simples instrumentação. Pelo menos, é assim que nos é apresentado sob o aspecto restrito dos meios de comunicação de massa que são sua manifestação superficial mais esmagadora. mas essa instrumentação não é de forma alguma neutra. Na verdade, ela foi desenvolvida de acordo com as próprias dinâmicas internas do espetáculo. comunica de forma essencialmente unilateral, pois as necessidades sociais da época na qual se desenvolvem, essas técnicas só podem encontrar satisfação em sua mediação e a administração dessa sociedade e qualquer contato entre os homens só se podem exercer por intermédio dessa força de comunicação de comunicação. Então, também. Pronto, aí outro. Olha, há pouco, Alberto, desculpa, devo ter bagunçado a tua tela. Pronto, espero que tenhas visto o slide. Comentários querem fazer? Pronto, então, vamos continuar, eu vou passar para o próximo. espetáculo manifesta a forma geral da cisão da sociedade. Desta perspectiva, a cisão generalizada do espetáculo é inseparável do Estado moderno. Ela é o produto da divisão social do trabalho que é tanto o principal instrumento da dominação de classe social quanto a expressão centralizada de todas as divisões sociais. Pronto, aí com isto terminou essa tese 24, o espetáculo é o autorretrato da ordem dominante. Pronto, Eduardo, toma, toma a voz. Valeu. me parece aí que o Debo está falando que o espetáculo, quando ele diz que o espetáculo é o produto da divisão social do trabalho, me vem na cabeça que não são as aptidões de cada um que direcionam para onde cada um vai, agricultura, caça, pesca, construção de vasos, cerâmica, o que for. É o espetáculo que já existe, o espetáculo primordial que está lá, que vai direcionar para onde cada um vai, independente das aptidões. É só isso. Epá, boa, gostei muito disso. Pois, eu gosto também de ver assim. Alguém quer? Eu estou a ver aqui uma mão levantada, deixa-me só verificar, é o Fred. O Fred quer falar? Talvez seja ainda do computador. Tá bom, pronto, olha, se não haver mais, eu estou assim, eu acho que poderia comentar, mas eu gosto de onde a gente parou, porque assim a gente pode ir para o texto, não é? Já, mas eu pergunto a vocês, está bom para vocês? Podemos ir para o texto? Ok, pronto, o Alberto disse aí que sim, o Fred também ouviu falar, pronto, agora acho que se mutou. Está tudo, podemos ir para o texto, e agora temos é que escolher um leitor. Ô Alberto, queres ler tu? A gente lê logo na versão em português, pode ser, pronto. Posso ler. Então, peraí, deixa eu captar. Aqui a letra está muito feinha, mas eu acho que dá para ler, não dá? Espero que sim. Dá. Ah, peraí, peraí, estou aqui, estávamos no lugar certo, é esta aqui, 25. A separação é o alfa e o ômega do espetáculo. A institucionalização da divisão social do trabalho, exatamente o que estava falando agora há pouco, e a formação de classes tinham construído uma primeira contemplação sagrada, a ordem mítica de que todo poder se cerca desde a origem. O sagrado justificou o ordenamento cósmico e ontológico que correspondia aos interesses dos senhores, explicou e embelezou o que a sociedade não podia fazer. Todo poder separado foi, portanto, espetacular, mas a adesão de todos a tal imagem imóvel significava apenas o reconhecimento comum na pobreza de um prolongamento imaginário da atividade social real, ainda amplamente percebida como condição unitária. Já o espetáculo moderno expressa o que a sociedade pode fazer, mas nessa expressão o permitido opõe-se todo ao possível. O espetáculo é a conservação da inconsciência na mudança prática das condições de existência. Ele é o seu próprio produto e foi ele quem determinou as regras. É um pseudo-sagrado. Mostra o que ele é. o poder separado, desenvolvendo-se em si mesmo no crescimento da produtividade por meio do refinamento incessante da divisão de trabalho em gestos parcelares, dominados pelo movimento independente das máquinas e trabalhando para um mercado cada vez mais ampliado. Então, toda a comunidade, todo o senso crítico, dissolveram-se ao longo desse movimento no qual as forças que conseguiam crescer ao se separar ainda não se encontraram. Agora é merecido, Alberto, vou botar sobre ti a resposta se quiseres, claro, de fazer aí uma... Explica isto para mim. Olha, estou a dizer para um pedaço grande de texto e com muita coisa, isto é uma bateria carregada de ideias. Eu, como já fiz o slide desse, posso já botar-se, mas pronto, eu tinha pedido, Alberto, se tu quiseres aí comentar coisas que sejam frescas da tua cabeça e não contaminadas para outras visões, queres comentar antes de ler o slide? Tem uma série uma série de questões, alguns pontos de virada aqui, eu estou com o texto aberto aqui também. É, pronto, massa. Mas assim, eu acho que uma questão que é fundamental aqui, o que o Debota ressaltou, é a questão da alienação do trabalho, a alienação do trabalho como ponto fundamental dessa centralidade da própria divisão como um processo que se estabelece como um processo, digamos assim, institucionalizado, porque quando a gente fala de instituição, a gente às vezes acha que é algo muito dado, só que o problema da questão institucional é muito mais, digamos assim, velada de determinados problemas específicos do que a gente pode perceber à primeira vista, não é simplesmente uma oposição às instituições como processos hegemônicos e etc., mas assim, como comportamento social, é isso que o Debota está colocando aqui, como comportamento social que normaliza uma série de questões, inclusive a própria ideia do trabalho, que é o que o Debota vai criticar, e ele vai dizer não trabalhe jamais justamente por conta disso, como essa intensificação institucional da ideia de dissolver dentro de uma concepção centralizada o aspecto do trabalho como processo de, digamos assim, de mistificação desses determinados comportamentos que vão, de alguma forma, perpassar outras questões que ele vai abordar aqui, por exemplo, cadê? acho que eu perdi aqui o texto aqui na tela. Enfim, deixa eu só tentar localizar aqui que eu acho que eu perdi o texto. É o texto 25, quando ele fala sobre essa questão aqui do prolongamento imaginário para a pobreza da atividade social real como uma condição unitária. e aí ele ressalta o outro ponto aqui, que é o espetáculo moderno exprime, pelo contrário, o que a sociedade pode fazer, mas nesta expressão o permitido opõe-se absolutamente ao possível, a possibilidade aqui de causar um processo de desrupção para além desse processo de intensificação, digamos assim, do estabelecimento institucional dessa condição unitária que, de certa forma, se estabelece por esse parâmetro institucionalizante, institucionalizante como comportamento, institucionalizante como um processo quase que, digamos assim, desligado da própria condição humana de promover outros processos civilizatórios dentro do sentido amplo. Tem uma série que eu gosto, que eu acho interessante, não sei se vocês conhecem, uma série chamada Severance. Já ouviram falar dessa série? Não. Fazem um resumo. Ela trampa. Não, primeira vez. Ela trabalha no seguinte sentido, as pessoas fazem uma certa intervenção cerebral que é para dividir as suas vidas entre a vida pessoal e a vida do trabalho. E aí, quando a pessoa se conecta no trabalho, é como se ela só existisse ali dentro daquele contexto. Então, Severance é traduzido por ruptura mas poderia ser entendido como alienação também ou dentro do sentido hegeliano como duplicação da consciência de si, que é a questão da subjetividade voltada numa consciência de si e da objetividade dentro do sentido da duplicação da consciência e sentido cognitivo também. de certa forma quando a pessoa está no trabalho essa intervenção que ocorre no cérebro faz com que ela viva um certo eterno retorno do trabalho dentro do contexto do trabalho. Quando ela encerra seu trabalho, que ela se desconecta do trabalho, ela passa a viver a sua vida pessoal dentro do sentido de desconexão como se também ela não se lembrasse de nada que ocorre lá no trabalho, como se só existisse a vida lá fora, só que existem certas consequências que são provenientes de certos processos inconscientes que acompanham esse processo de ruptura. Digamos assim, a ruptura não passa inócuo, essa ruptura vai trazer consequências por mais que você ache que está se alienando, que está se anestesiando daquele determinado processo, há um processo de inconsciência que produz um certo efeito de zombificação, digamos assim. E é muito interessante como isso vai ocorrendo na série, porque vai causando uma série de insurreições daquela própria individualidade separada para com ela mesma. Ou seja, por muitas vezes o eu separado da vida pessoal quer se revoltar contra o eu do trabalho, mas o eu do trabalho de certa forma ele está revoltado, mas o eu da vida pessoal está satisfeito com se afastar de si mesmo dentro do processo do trabalho. Então, por exemplo, em alguns momentos tem pessoas que vivem, a maioria das pessoas vivem assim no final das contas, vivem esperando pela sexta-feira, o famoso sextor. A pessoa vive a vida inteira em pró da sexta-feira, que é o momento que ela vai se anestesiar do trabalho como se aquilo fosse o ápice. Só que em troca disso ela está arruinando completamente a vida. Eu sei que as pessoas têm a necessidade de trabalhar e precisam comer e se alimentar, mas é porque a gente está preso dentro dessa lógica da mistificação de um trabalho que foi imposto e é que é interessante, imposto historicamente. É interessante quando ele fala dessa questão da... Cadê? Deixa eu só localizar aqui para poder finalizar a minha fala. Contemplação sagrada, a ordem mítica que todo poder se envolve desde a origem. O sagrado justificou a ordenação cósmica e ontológica. Essa questão da ordenação cósmica e ontológica se conecta com aquela ideia do desejo como falta também, inclusive dentro do contexto que eu mencionei onde o Deleuze critica o Heidegger por buscar a condição do ser como se fosse uma condição inexorável da busca que refere ao Dasein, que vai, de certa forma, explicar ou mediar a explicitação ontológica por uma condição fenomenológica da ontologia fundamental heideggeriana, que é o que Deleuze vai criticar e vai dizer isso aí é uma ontologia negativa e uma ontologia negativa inevitavelmente ela vai ser interpelada por essa ideia de falta, de complementariedade. Então Heidegger diz várias vezes se esquecer o ser, se esquecer o ser devemos buscar o ser, então remete de certa forma a um certo processo de buscar esse sentido fundamental da condição urbana que se perdeu em algum momento por uma certa concepção ontológica. divisão de classes, formação de classes, relação de poderes, aqueles que se estabelecem dentro de um contexto social como os senhores que determinam a condição hegemônica digamos assim de uma certa concepção e reafirmação de uma lógica estatal que reafirma a condição das propriedades privadas através do Estado e aí essa ideia de fazer uma oposição entre Estado e propriedade privada é mais uma mistificação que na verdade o Estado é uma força de reforço da própria ideia de propriedade privada e uma série de questões mas aí eu passo a palavra para não estender de baixo. Valeu, valeu Alberto. Valeu mesmo pelo comentário. Como o Alberto teve feito um gentil connosco alguém quer falar com o que o Alberto falou? Eduardo? Eu quero. Pronto. Eu estava a esperar e também. Valeu. Bora lá. quer dizer? Então, isso que o Alberto falou foi interessantíssimo para mim porque tipo realmente o o sistema dominante o espetáculo dominante ele retira todas as possibilidades de ser algo diferente desculpa nem avisei o Fred Eduardo falando tá? O primo do Eduardo do Henrique o primo do Henrique ele retira mesmo todas as possibilidades da gente o que ele retira na verdade pra mim são os estados existenciais os estados existenciais se resumem a poucos adjetivos quando a gente pensa assim como você está nesse momento a gente pode dizer e tudo que a gente disser vai ser uma referência aos meios de produção eu posso dizer que estou desempregado posso dizer que estou aposentado de férias de folga é o final de semana estou trabalhando fui demitido ou sou um vagabundo todos os adjetivos os estados existenciais que eu me definir eles vão estar vinculados a um meio de produção a não ser a não ser que eu diga sou um caçador coletor ou então sou um índio eu estou fora do espetáculo dentro desse espetáculo tudo que você se definir vai estar sempre vinculado ao meio de produção você não tem como ser outra coisa a não ser esse pequeno leque de adjetivos era só isso mesmo rapidinho só para começar essa questão antes de perguntar como é que tu está o cara pergunta onde é que tu está trabalhando quanto é que tu está ganhando é uma coisa que eu sempre achei ridícula verdade olha eu vou pegar nisso que tu disseste isso é tão verdade eu vejo isso não é então não devia ser amigos não se veem sei lá vamos dizer que a gente conhece alguém a gente vê sei lá alguém dizer um parente primeira pergunta não é você está feliz não é você está bem não é o que é que você faz o que é que você quem é você eu sou tabuleão sei lá se calhar há algum tempo isso fez sentido dentro de alguma classe mas não é ao me ver deparado com essa descrição eu fico o que me causa a minha é bem me deixa perplexo o Fred se inscreveu para falar qual o Fred? Fred? o Fred está mutado tem como se desmutar Fred? imagino que seja difícil sim achei pronto só associando assim dentro do discurso anterior aquela pergunta clássica que os pais fazem aliás alguém que conhece uma criança pequena e pergunta o que é que você vai ser quando crescer? essa pergunta se refere a qual é o papel que você vai cumprir no sistema produtivo se a criança responder eu vou ser feliz eu vou ser alegre não adianta o pessoal quer saber qual é a função que ela vai assumir no palco do trabalho para servir a um status quo eu acho que ninguém está me ouvindo estou eu até com o microfone aberto estou ouvindo estou ouvindo é por aí mesmo é por aí mesmo não é? eu também estava aí eu estava a tentar pegar o que o Fred disse o Fred exemplificou com a expressão o que vai ser quando fores grande isso já está a remater para a peça que o cara vai ter para o personagem que o cara vai ter que representar no palco do trabalho pronto exato entendi ele não tem como escapar só existe o palco o palco é uma prisão eu estou a concordar tu mesmo Fred vou passar a palavra se alguém mais quiser comentar é muito doido isso porque eu posso usar o exemplo pessoal isso me causava muito sofrimento da minha transição da fase de criança para adolescência porque a forma que eu fui educado é que eu tinha que sair do ensino médio já arrumar um emprego não tinha a possibilidade de você querer estudar eu queria estudar inclusive eu queria fazer outras coisas só que a forma com que eu fui criado era uma forma tão bitolada e centrada nessa ideia do trabalho precarizado que eu me sentia culpado por era um conflito interno me sentia culpado por não querer mas ao mesmo tempo ter que fazer aquilo é muito complicado isso me atrasou bastante no sentido de eu escolher aquilo que eu queria estudar e de tentar entender a lógica do caçolal e como é que eu poderia me inserir nesse processo é muito complicado eu posso interagir com o que tu disseste claro porque é que porque essa inexcapabilidade eu empatizo muito com o que tu dizes a pessoa não querer participar não é e depois ter aquela pressão o que é que vai ser mas eu não quero participar eu não quero participar dessa eu não quero participar disso mas depois a pessoa sente aquela pressão por outro lado não pode deixar de participar essa pressão existe é porque você só é validado pela sociedade se você participar pois eu queria remater pois mas eu de onde é que virá porque eu estou na minha cabeça tenho uma resposta a tentativa é uma tentativa de resposta para essa pergunta não é o que é que nos faz sentir assim mas não dá para sair tem de ser um espetáculo porque isto nunca foi isto é recente isto nunca foi assim mas parece que sempre foi não é é nos apresentado como sem saída mas não então é só sair o caminho em linha reta vamos dizer sendo possível numa cidade caminhar em linha reta o suficiente acabo por sair agora eu vou perder todas as facilidades eu estou aqui a apontar por isso é eu digo a minha resposta é uma coisa somos nós próprios que nos aprisionamos que acha? pelo menos se faz sentido eu concordo eu concordo com o que ele está falando mas depois eu comento não, mas olha eu terminei é isso essa é a minha tentativa resposta mas acho que Fred quer falar alguma coisa será? é, mas eu já me perdi quando eu fico concentrado no que vocês estão falando qualquer coisa que tenha lampejado na minha ideia para falar eu esqueço porque vem uma uma as borbotões assim é uma não, Fred não, Fred como eu, Fred eu vou anotando eu tenho um papel aqui, um lápis eu vou anotando tudo que eu tenho para dizer senão eu esqueço também essa é ótima é ótima é difícil coordenar esses movimentos papel e lápis mas essa eu tenho dúvida se se a gente pode jogar parece jargão de psicólogo colocar no paciente porque o psicólogo na sessão não está controlando a sociedade está controlando um só que está pagando para ter aquela hora com ele então o psicólogo joga tudo em cima do paciente quer dizer joga uma responsabilidade total no paciente para todos os problemas que o paciente tem que geraram a queixa que fez consultar o psicólogo quer dizer essa política da profissão do psicólogo para mim é abominável é cruel eu fui paciente de vários psicólogos e psiquiatras e eu vejo que o único que eu que eu exceto talvez dois mas principalmente Roberto Freire o o médico paulista não não o deputado pernambucano Roberto Freire no caso à parte deixa eu ouvir falar olha Fred eu não e o Alberto se inscreveu para falar e vou passar ao Alberto pode ser Fred claro pronto então mano essa fala do Fred me lembrou uma anedota real e maravilhosa de um colega nosso que trabalha lá com a gente no canal eleitor subversivo que ele disse o seguinte ele ele procurou um psicólogo ele estava com acometimentos pessoais muito graves em determinado momento só que aí ele não tinha grana para pagar o psicólogo como acontece com a maioria das pessoas que não tem grana né aí o psicólogo disse a ele faz o seguinte já que tu não tem grana eu vou te dar um remédio aqui para o que tu está sentindo né um livro para tu ler aí deu a sociedade do espetáculo e a partir desse aspecto ele começou aí começou a discutir o livro com o psicólogo ele começou a entender o porquê que o psicólogo tinha recomendado o livro para ele entender e aí fazendo luz ao que o Capeleira falou agora há pouco é justamente essa questão é um aprisionamento que basta você mudar de direção entretanto esse mudar de direção é custoso porque você está marcado por uma série de processos que marcam você na carne que criam certos vícios comportamentais de certa forma a partir do seu processo educacional que você passa dentro de um certo sentido de cultura que a todo momento as pessoas estão tentando te reencaminhar para um processo de normatização que causa muito sofrimento e até você entender como é que você pode fazer o desvio apesar de parecer muito fácil se torna complicado entende é só desviar mas o desvio é custoso mas espera eu quero estar a interpretar bem Alberto me dei ter interrompido não quero mas é custoso mesmo será que eu ouvi bem para ti para ti ele é custoso é custoso no seguinte sentido você tem que se desapegar é ameaçador é ameaçador dá medo de que de que medo de enxergar de enxergar fora das viseiras do cavalo mas o que é que representa estar à margem quando a gente imagina que eu conheço uma série de questões eu não eu bem eu primeiro deixe-me explicar o meu tom não é de reprovação é mesmo espanto porque talvez esteja a mexer comigo com assunções minhas que eu nunca vi mexidas antes acredito que possa ser isso então nesse espírito Alberto é que eu te interrompi eu quero mesmo entender e se tu me puderes ajudar melhor não beleza é porque talvez você não tenha vivenciado esse processo porque cada caso é um caso mas assim por exemplo a partir do momento que pronto na própria roda de amigos dentro do contexto suburbano que eu vivia tinha pessoas que digamos assim eram pobres assim como eu só que tinham alguns favorecimentos acerca do contexto que elas viviam né e aí não só eu como algumas outras pessoas que não se enquadravam nesse parâmetro né por exemplo tinha algumas pessoas que trabalhavam com os pais e aí de certa forma o pai proferia aquele discurso meritocrático olha aí tem que trabalhar desde cedo e etc só que o cara já tinha uma condição que era mais favorável para ele apesar dele ser pobre também mas que proferia um certo discurso de superioridade e de não entender como aquelas outras pessoas não se adequavam àquela determinada lógica a partir das suas condições particulares também e isso para um desenvolvimento de você que está saindo da infância para a adolescência para tentar se vislumbrar como pessoa em sociedade é bastante custoso porque você não se integra dentro do processo social a sua relação entre pares é totalmente prejudicada porque você é vista sempre como uma pessoa inadequada uma pessoa que sei lá que está fora do padrão de normalidade que é uma pessoa que de certa forma é difícil de ser assimilada pelo meio social e de compartilhar determinados espaços porque você é sempre visto de sóslaio de um olhar meio aquele cara ali ele é meio inadequado ele caminha por caminhos que nem aqui a maioria das pessoas não caminham ele não se adequa e isso vai aumentando uma série de processos inclusive que criam uma espécie de por exemplo a minha família mesmo queria me obrigar a eu entrar a seguir carreira militar e eu detestava aquilo mas era meio que uma imposição já que você não vai você não arrumou emprego ainda você vai seguir carreira militar a gente vai colocar você no exército e você vai passar 20 anos lá e uma coisa que eu sempre odiei foi esse tipo de coisa e eu não me sentia bem mas eu me sentia obrigado a seguir aquilo dali porque era como se eu estivesse dando uma satisfação para a sociedade olha pessoal eu sou normal eu estou fazendo o que vocês dizem entende? sim, sim entendi isso é horrível valeu eu não estou falando nem só sobre mim estou falando sobre algumas pessoas que eu tive oportunidade de compartilhar isso também comigo e no geral isso acontece muito valeu muito pelo testemunho Alberto valeu pronto afinal era mesmo algo que eu não conseguia ver valeu Fred o Fred queria falar eu não sei o que eu queria dizer originalmente mas Alberto é um exemplo ele consegue verbalizar brilhantemente com a lucidez incrível isso é o caso da grande maioria isso faz parte da cultura ocidental não tem jeito era preciso resgatar as as centenas ou milhares de diferentes setnias está tocando agora uma merda que é alarme já fiz tudo para desativar esse alarme não consigo entende? ah já perco o fio da meada todo mundo sofre isso em nossa cultura então para a gente desburocratizar vai sentir livre quando você ousa ser uma ovelha desgarrada que significa apenas não aprisionada uma ovelha que wanders around como é que se diz em Paris os flaneurs uma ovelha livre que passeia no rebanho e na margem do rebanho e tal você é logo rotulado como a ovelha negra e é um negócio reprobatório isso e esclusão isso pois dói muito porque eu já vi explicações mas como não são minhas não vou repetir mas em todo caso fazem sentido para mim quando eu imagino imaginando um passado remoto qualquer que possa ter gerado que pode ter dado este resultado uma contingência que possa ter produzido este resultado o facto de nós deixa eu engatilhar rapidinho aí com uma das coisas que lampejam enquanto vocês falam e eu fico querendo dizer tudo ao mesmo tempo e não dá mas é não sei se alguém já leu A Erva do Diabo ou algum outro livro de um mexicano chamado Castanheda Jorge Castanheda esse nome é muito comum no México mas esse é autor de uma série de livros na década de 70 e eu li A Erva do Diabo o bruxo Juan Don Juan que usava mescalina nos encontros dele o bruxo sintetiza os quatro grandes vícios da nossa cultura encabeçado por um desses quatro que é o medo o medo é o grande instrumento que paira sobre nós como espada de Damocles e a gente vive apavorado ante essa essa ameaça ameaça de ser excluído definitivamente então você fica contemporizando queremos ser uma ovelha apenas desgarrada livre com livre trânsito e sempre ameaçado de ser excluído e ficar perambulando pela savana como um lobo solitário então o medo para o Fred é como a espada portanto ela seria o que ela nos faz mover mover para mover para a a submissão à escravidão à perda de liberdade à a tristeza à infelicidade de não pertencer ao grupo a impertinência inoportunidade aí você tende a a se assumir na depressão de um lobo solitário não o lobo guará brasileiro que ele é naturalmente solitário mas o lobo pois 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 não vai ser tão engraçado às vezes me custa também porque como sou um animal social e gosto de pensar nos animais às vezes como é que animais estão tão de bola sozinhos mas muito boa tipo quando alguém chega perto para eles é tipo às vezes distâncias muito longas mas você tem apesar de biologicamente do lobo guará ser um lobo ele é é muito diferente socialmente ele é solitário naturalmente solitário enquanto que o lobo europeu sim o lobo europeu não existe em estado de solidão se ele é excluído da matilha ele não faz mais nada ele é capaz de entrar em greve de fome nem procurar mais comida olha o Fred é isso mesmo estão a ver essa seria essa me parece ser uma boa explicação nasce de algo assim nasce de criaturas sociais não poderem perder-te a sociedade isso não é uma coisa que a gente escolhe isso seria a contingência que nos faz ser assim nós somos do grupo dos animais coletivos nós não não nos vemos sem coletividade e é com essa com essa arma que se leva à juventude à depressão ao suicídio e à à exclusão social e tal é é um é uma atrocidade fantástica essa cultura vigente pronto mas está a ver o Fred pelo que me identificou e eu gostava de apontar nessa direção eu gosto de ver assim porque é uma contingência são coisas que ninguém escolheu ninguém está não há um dedo a apontar para ninguém porque ninguém tem ninguém tem como sair não é bem como se a pessoa tivesse escolhido sim é exatamente isto que eu quero ser as circunstâncias o exemplo do Alberto como é que uma pessoa num ambiente como aquele há de não seguir as normas do ambiente é perigoso dá medo é muito isso e o perigo é pronto o perigo é também tudo ou nada o perigo pode ser muitas vezes nada mas naquela vez em que é alguma coisa é suficiente e na natureza uma coisa que me espanta é às vezes a falta de sinto mesmo que é uma falta parece que a maioria não entende o quão brutal as coisas são não há não há um não há um uma elaboração qualquer não há um prévio julgamento qualquer é o que é o que detes porque nas contas feitas no salto do fim é o que vai ficar a vida a vida a vida de toda a vida toda a vida isso dizem não é dizem os teóricos de toda a vida a que para a viva é um por cento de toda a que já existiu tentem imaginar todas as tentativas não é como se todas todas as tentativas são tentadas é tudo uma questão de tempo uma questão de tempo para a vida para a vida são gerações não é o tempo da vida do indivíduo faz sentido para vocês são coletividades sim são coletividades sempre mesmo as mais solitárias são precisam sempre pelo menos as que se multiplicam sexualmente precisam de alguma comunidade faz sentido está muito rápido não sei dizer se faz sentido ou não faz o Fred é que me via o Fred é que é das ciências Fred eu sou da filosofia talvez por isso é que eu me movo mais eu me movo mais tipo uma fada mais gentilmente entre as coisas eu não me apego muito a elas porque eu não estou aqui para me apegar a nada faz sentido? do ponto eu olhando para a natureza o processo da natureza não faz escolha nenhuma ela não tem sequer velocidade uma vez a conversar com o meu primo meu primo estava a dar um exemplo ótimo de uma série não é que tipo os fungos e ele disse uma coisa que é tida como óbvia não é tipo claro eles aceleram o processo da evolução e em menos de 20 anos os cogumelos agora já tomaram conta da cabeça das pessoas e dizem Eduardo tu achas que a natureza tem limite de velocidade? o único limite na natureza é funciona ou não sobrevive ou não reproduzir é um passo do processo sobreviveu reproduz massa o algoritmo passa para a frente e a coisa é tão cruel vista assim não sei se cruel mas não é cruel é crua pronto corrijo crua ela é crua pronto faz sentido assim? é crua é crua agora está tudo ao alcance das nossas mãos fazem põe põe viseiras para a gente não enxergar o caminho aí a gente fica com o foco obsessivo de avançar para a frente quando na verdade a digamos a a boa vida Aristóteles que está dos lados olha essa foi sofrimento o Fred agora chegou-me aí do pôr de cego não pensei em Aristóteles legal Fred muito legal eu queria dizer este legal no sentido assim eu não me vejo preso ao pensar assim porque na natureza se a gente disser essa é a fasquia essa é a fasquia que a gente tem que ultrapassar não é assim é a fasquia que a gente tem que ultrapassar não é como se fosse uma fasquia impossível fasquia a fasquia é aquela aquela barrinha que nos nas provas de salto em altura fica para medir a altura aquela fita não é ela é dura mas não tão dura assim e ela qualquer toque cai pronto essa é a fasquia ela bota ali como limite e ela não é assim um limite tão insuperável assim porque só está a dizer é o que funciona nós podemos nós tentar também quando eu digo nós volto de novo para o Alberto veja Alberto é o cara de se encontrar em si a saída não é o cara tipo projetar para a frente e dizer a culpa é da sociedade isso não vai funcionar agora se o cara puxar para si dizer assim é mas eu posso arriscar arriscar o medo está lá eu vou dizer sim o risco está lá é isso o cara tem apesar de tudo dar um passo em frente se você controlar o cordame os estais do veleiro você pode encarar a tempestade numa boa por exemplo fluidamente isso sabia adaptar-se então vê o cara desmancha a coisa e parecia que ia ser a destruição do barco não é e o barco sobrevive massa passou continua a sobreviver e foi uma tentativa que essa foi essa tentativa agora é recompensada passou para a frente Alberto câmbio eu não sei se é o Alberto se calhar foi o Eduardo corrijam vocês foi de atenção minha ah eu não sei é o Eduardo é o Eduardo desculpa o Alberto foi eu coloquei essa na cabeça é o Eduardo fala então cara é que eu o Eduardo falando viu Fred o que o Fred aí o que o Henrique e o Alberto falaram de certa forma eu vejo como está tão completo que o que eu pensei em dizer vai ser só mais do mesmo porque eu ia fazer umas considerações mas vocês já colocaram aí em palavras mas de toda forma queria dizer o seguinte que faz total sentido essa coisa da gente se filiar ao sistema voluntariamente por conta dessa necessidade mesmo de fazer parte de um grupo essa necessidade de pertencimento por sermos seres sociais e realmente a gente não consegue se desvincular sem causar algum dano psicológico sem ter algum algum acabar tendo uma depressão como disse aí o Fred a gente tem que a gente acaba desenvolvendo algum algum problema mental mesmo se a gente não participar apesar de que o próprio sistema é adoecedor também então você tá num você não tem saída você você for para um lado você adoece mas se for contra adoece também então você acaba ficando dentro do sistema que pelo menos tem pessoas ao seu redor é um sistema de de castas um sistema de grupos que é adoecedor mas pelo menos você tem o mínimo apoio dos seus pares como disse aí o Alberto e aí eu também não pode sobreviver a gente tá na matrícula ele só sobrevive na matrícula é e aí também me veio o exemplo do Fred dessa coisa da até perversa né da psicologia de responsabilizar o indivíduo né e eu já me vi fazendo isso muitas vezes na clínica que é a gente responsabilizar o indivíduo que seria no fundo é dar autonomia ao sujeito pra repensar a sua vida o problema é que quando a gente dá autonomia ao sujeito a gente esquece que ele tá oprimido por um sistema que limita ele dentro das suas possibilidades se por exemplo a educação a educação mesmo é uma coisa muito limitadora a gente não é ensinado nas escolas a plantar a caçar e a construir nossas casas a gente tem todo um aprendizado pra se tornar dependente do sistema então como é que a gente vai pedir que o indivíduo o indivíduo que é dependente do sistema tenha alguma autonomia se ele não pode pensar em outras possibilidades ele não pode nem sequer atuar de outra forma aí também me veio um exemplo que eu vi num site até da BBC uma coisa interessante que era um casal de alemães que eles eles simplesmente eles estão vivendo num porão decidiram viver num porão de uma casa ou em troca de serviços domésticos a mulher vai a casa lava uma roupa o cara cuida do jardim e aí esse pessoal deixa ele morar dentro do porão e toda a alimentação dele é toda obtida de restos de supermercado de 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 restaurante eles vão catando tudo que vai pro lixo leva pra casa e comem ou seja eles conseguiram pegar pegar e viver é como se eles estivessem debochando do sistema dizendo assim vocês chegaram a um ponto de produção a um nível de trabalho produção tão grande que dá pra se viver do refugio dá pro cara viver sem fazer nada só dos restos era só isso que eu tinha a dizer é a mensagem do movimento hippie que surgiu em Brebeck ali na Califórnia olha Fred como o Alberto já está inscrito passamos ao Alberto pode ser vai vamos Alberto só muito rapidamente pra comentar tudo o que foi falado a questão é justamente essa não sei dentro da uma concepção de natureza mais imediata a gente pode assumir que existe um processo digamos assim de enfrentamento dessas vivências em coletividade e a partir de certas perspectivas de isolamento dentro de uma condição animal mais plural que vai produzir determinados efeitos que eu não sei se eu chamaria de cruel mas eu chamaria de inevitável dentro de determinadas concepções mais naturais dentro de um processo natural não naturalizado mas um processo natural que ele é muito mais assim digamos justo porque ele não cria processos mistificados só que acho que comparar isso ao processo social civilizatório que a gente vive é meio complicado porque primeiro existe uma mistificação que não coloca a gente em condições iguais de disputa digamos assim lógico que a natureza também tem um processo que não é exatamente equitativo mas tem uma condição panificada no qual cada um tem suas características e cada um tem os seus subterfúgios mais adequados a determinados ambientes e aí nesse sentido cada um usa as armas que tem dentro daquele sentido de planificação da natureza onde a gente vive não necessariamente a gente meio que é condicionado a ocupar um lugar de subserviência e chamar isso de autonomia como disse agora há pouco o Eduardo então eu acho que a questão é criar as condições de possibilidade para desmistificar esse lugar de subserviência sabotando esse sistema mediante vários aspectos lógico que você pode desenvolver uma certa autonomia só que isso não é tão simples às vezes dependendo do contexto quanto pode parecer ser é porque a gente perde de certa forma uma autonomia digamos assim mais natural do bicho homem justamente por conta desses cabrestos de mistificação que nos englobam que nos torna seres medrosos que assentem uma posição de subserviência por medo daquilo que vai ser a consequência que pode me abarcar dentro do contexto social lógico que eu entendo que não existe por mais que você se isole não existe individualidade apartada da coletividade a coletividade de certa forma te constitui de uma maneira ou de outra você pode passar a vida inteira isolada mas de certa forma se você foi se você nasceu em sociedade se você teve contato e foi educado dentro de um contexto específico você vai de alguma forma nutrir essas influências e mesmo que pela distância você vai nutrir uma certa relação que desenvolve essa questão da subjetividade da objetividade social dentro de um certo sentido de relação só que eu acho que é muito mais delicado dentro do contexto do processo civilizatório que a gente vive porque a gente está envolvido por um certo simbolismo que nos coloca numa condição de inferioridade em determinados contextos que precisa talvez ou assumir as consequências de não estar inserido nesse simbolismo dominante ou se integrar e ceder a ele e assumir as consequências de um adoecimento constante porque o adoecimento ele vai vir de uma forma ou de outra a questão é como você vai lidar com esses adoecimentos e se você está disposto a ficar digamos assim disponibilizado a ambientes que produzem adoecimentos sistemáticos que é o caso dessa sociedade e desse processo civilizatório porque a doença é o sentido da produtividade a doença é utilizada como dispositivo de produção o adoecimento é utilizado como dispositivo de produção então nunca vai conseguir produzir um processo de entre aspas cura se o ambiente coletivo que você está é extremamente adoecido então você precisa ser meio inadequado se afastar disso um pouco não da coletividade mas dos processos de adoecimento porque você não vai conseguir alcançar uma saúde dentro de um de um processo de adoecimento em massa né então é meio complicado nesse nesse eu ia eu ia falar outra coisa só que agora me fugiu da mente depois se eu me lembrar eu não valeu valeu toda a gente está a ver quando a gente quando a gente vive em tempestade cerebral a gente se perde no caminho porque às vezes ouço o Fred dizer isso verdade mas depois em última análise é como está no mar é como está no mar não mas Fred ouça como quer dizer ouça não eu não quero dizer assim ouça pretendo ouvir olha a minha história ainda não acabou a minha história é assim o cara está lá perdido no mar ok foi ruim o cara ter sido apanhado pela tempestade mas o que importa é que o cara tem de se virar com o que puder se o cara puder sobreviver porque o cara ficou agarrado a um pedaço de pau já valeu já valeu já valeu e eu estou a dizer isto não é eu estou a dizer isto isso naquela fasquia da natureza como eu apresentei aqui não é tenho que também dizer fasquia 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 cara tu sabia que o cara se mergulha mergulha aqui no contexto brasileiro de tal modo que alguns termos luso africano assim ai sim o Filipe entende porque ele também usou português parecido semelhante foram-se assim cara quando eu desenvolvi esse termo aqui eu disse poxa está vendo como e depois está vendo isso olha o Filipe o Filipe apontou uma coisa tão importante vejam só num encontro como temos aqui está a ser gravado portanto depois até podemos verificar depois como nós nos podemos perder e perdemos por contingência o cara não tem não tem sequer como perder não está no meu horizonte nem do do Filipe que aquela palavra vai ser a causa das pessoas se perderem mas de repente sim é tipo o cara largou ali o que seria um degrau e de repente torna-se um tropeço o cara tropeçou não consegue passar não subiu não se levou às nuvens e eu olha eu vou fechar esta minha fala este momento fala a mim e diz assim eu sinto que é mais útil aqui num encontro filosófico num encontro desta natureza nós sermos assim como fadas fadas mesmo fadas aquelas com lazinhas muito leves muito de leves nós temos que passar muito ao de leve porque em tudo a gente vai encontrar a dor tudo todas as portas são um caminho para a dor quando o cara se aventura neste jogo mágico dos espelhos das imagens especulares dos conceitos eu diria o cara só tem como se perder se o cara não tiver alguma medida qualquer para se poder segurar o cara vai se perder o espetáculo é tautológico não é como se o cara entrar mesmo na lógica tautológica do espetáculo é aquela pessoa que está a viver eu vou dizer viver mesmo é a sua identidade eu sou o espetáculo é epítome é epítome é epítome eu dou este exemplo porque isto são as coisas que me incomodam tipo houve um terramoto e a gente vai ouvir o terramoto de quem? quem sabe mais sobre terramotos claramente não é? porque é a pessoa que vai nos poder esclarecer mas não a gente vai ouvir a opinião de uma celebridade e a celebridade qual é o contributo dela? é ela ser ser o espetáculo que ela é ela é célebre mas espera aí ela é célebre porquê? porque é célebre e isto e isto não é o paradigma da sofística é total aparência elevada a valor a gente valoriza a aparência mas a gente valoriza mesmo não é como se agora eu podia falar a palavra porque eu aproveitando que vocês estão aqui isto é pré-impressão porque eu já mandei publicar se publicam ou não agora é lá com eles mas eu estou de boa com isto eu queria partilhar isto é o algoritmo dos desejos do Epicure isto eu encontrei lá na carta dele quando eu boto assim visual fica bem fácil de ver ei que massa pois é tão simples não é? e porquê que eu estou a dizer isso? este jogo espetacular tem que ter tipo na base a gente tem que estar com falámos aqui não é uma falta qualquer que nos faz tipo ei não dá eu quero não dá eu quero é ruim mas não dá para sair a gente vai ver porquê que não dá para sair não dá para sair porque a gente está a assumir certas coisas como sendo muito importantes quando não 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 de fato não não são elas não são de fato o que é que é fato? qualquer desejo não é? tipo aí na tela qualquer desejo que aparecer qualquer desejo any desire qualquer desejo logo a primeira pergunta é natural é um desejo natural tipo é um desejo que nasce aqui mesmo do meu corpo desta minha substância ou é tipo uma coisa qualquer abstrada qualquer sim eu quero uma estátua de ouro de mim olha eu lamento quebrar a bolha mas isso não é natural isso não é natural não é tipo quero uma estátua de ouro de mim ok então a gente pode dizer que esse é um desejo sem fundamento então agora a gente já tem já distingue os que não têm fundamento dos que têm fundamento então quando ele tem fundamento não é? ele é o fundamento sendo natural ele é natural então se ele é natural a segunda pergunta é é necessário? porque ele pode ser meramente natural eu eu quero por exemplo o estímulo sexual ok? mas se não tiveres não é não vais por isso deixar de existir pois não não é verdade não não vou pode passar anos sem não é tanto pronto é natural sim é natural é meramente natural agora é mesmo necessário? não agora pegamos no necessário ele é necessário para a felicidade exemplo é bem o cara está vivo está lá a fazer a vida dele mas não é muito melhor ter um um amigo por perto ter um verdadeiro amigo não é? o amigo contribui para a felicidade claro então é é necessário sim para a felicidade e se não for para a felicidade para a felicidade não é como a amizade é de outro de outro nível vamos dizer não estou com frio ok então ele é necessário para o conforto por exemplo se a gente tiver muito 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 frio e a gente não atuar sobre o frio a gente deixa de ser e aquele que atua sobre o frio satisfaz esse desejo fica melhor fica bem fica confortável fica dentro daquilo que o corpo pode gerir então passa não é? então pronto ele é necessário para o conforto mas há há outros que isto não inclui todos os desejos não é? então os questões que ficam não é para isso então é para que é tipo eu tenho mesmo de beber eu tenho mesmo é sabe quando o cara está assim zangado já e diz assim olha eu tenho mesmo 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 que dormir desse tipo o cara tem de comer não dá como não há corpo vivo se não tiver a comer se alimentar se nutrir é assim então pronto esses são os necessários para a sobrevivência pronto agora a gente já está aí a ver em forma algorítmica não é? os que a gente precisa mesmo 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 e a gente pode escalar a partir daí os que a gente precisa mesmo 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 é sobreviver então comer beber dormir não é provavelmente difícil de fazer desculpem mas não é beber é beber água se o cara não entrar no espetáculo da coca-cola o cara sabe que a coisa é assim beber é beber água claro é muito melhor beber sei lá qualquer outra coisa qualquer sei lá um bom vinho sim mas na ausência do vinho ninguém morre agora na ausência de água morre três dias então aí o cara já vê ah sim de fato posso relaxar começar a ver eu traduzo isto porque para mim eu penso que seria por aí eu quero perceber que nasce de uma falsa projeção o cara tem é talvez sim a educação tem um papel importante sim a cultura já chega antes da gente e depois não há muito que a gente possa fazer exceto isso não é o cara usar as ferramentas no caso como epicurista não é o cara usar as ferramentas da razão para ver que afinal as coisas não têm assim tanta preocupação o cara pode relaxar está aí e com isso eu boto aí na tela a maneira como eu fui lendo o Debor bem eu disse isto mas eu falei muito mesmo Alberto eu vi que tiveste com a mão levantada desculpa não ter atuado sobre não o que eu ia falar que eu me lembrei naquela hora que me escapou foi justamente a questão da produtividade do sistema capitalista que a produtividade é tão incessante e já que você tocou nessa questão do alimento que daria para matar a fome do mundo inteiro como processo de processo maquínico de produção mas assim isso não faz sentido dentro de uma acumulação de renda pois a gente podia abrandar não é eu entendo assim a gente podia abrandar claramente a gente tem material para parar a gente tem se desse dava dava para tudo parar parar eu digo abrandar não é mas não dá porque de certa forma a gente iria quebrar a lógica da acumulação mas começa em cada um peraí não eu falei de um jeito bruto não é isso do meu jeito como eu vejo como eu visto eu tenho de fato uma costela grande epicurista mas a minha questão não é nem essa a minha questão é outra a questão é que tipo mesmo se a gente desconsidera que nem todo mundo tem acesso a comida básica mesmo que seja uma comida digamos assim razoavelmente minimamente assim aceitável nem a melhor comida nem o melhor trato pelo menos para sobreviver as pessoas que tem acesso a comida é um acesso totalmente mistificado e alienado aí volta para a questão de que alguém falou acho que foi Eduardo a gente é condicionado a se alienar inclusive na forma como a gente se alimenta a gente não consegue distinguir uma raiz de uma planta a gente não consegue plantar a gente não consegue subsistir a gente tem que ir ao mercado a gente tem que trabalhar para ir ao mercado eu não sei como é a situação em Portugal mas pelo menos aqui no Brasil se você vai no mercado para comprar duas sacolas você hoje em dia duas, três sacolas quatro sacolas de bobagens e alimentos extremamente industrializados que fazem extremamente mal à saúde você não gasta menos de 400 reais então isso é mais um fator acerca do tipo de alimento que a gente está condicionado a consumir lógico que isso faz parte do espetáculo de um processo de autonomia também de libertação só que tipo o próprio acesso ao alimento que a gente tem minimamente já é um certo acesso alienado também não estou nem levando em consideração a questão do acesso mais direto à comida olha o exemplo do outro dia eu e o Eduardo nós fomos caminhar ele que precisava de ir ele precisava de ir aqui à cidade vizinha que não é não é longe não é mesmo longe 4km então fomos a pé pipipipipipi caminhamos tudo e pipipi pelo caminho a gente depois escapçou uma parte era assim no meio de uma mata e tinha assim umas baguinhas umas baguinhas que eu sei que são boas e só estão boas nesta altura do ano e eu e o Eduardo me parámos e começámos a comer e naquele momento em que a gente estava ali a comer eu não estava a pensar nada eu encontrei ali eu notei em mim como se eu entrasse num estado qualquer de total total foco no que estou a fazer que eu já não tenho preocupação nenhuma estava ali só eu a comer aquelas baguinhas e eu pensei é-me tão natural fazer isto e parece tão distante não é? porque a gente não pode fazer isto não há baguinhas para comer na cidade mas tudo começa logo porque a gente quer viver na cidade eu digo quer é muito forte mas a gente nem consegue não viver onde o cara é sempre mais próximo de um centro qualquer qual é o centro? porque o cara tem uma casa uma casa qualquer mas o exemplo que o Eduardo usou é bom aquele do casal alemão porque os caras vivem num poral fazem uns trabalhitos estão ali, vivem o suficiente estão de boa, vivem na deles eles encontram aí um espaço de satisfação não é? a satisfação não pede muito o Epicuro também demonstra bem isso começa em nós esta começa em nós no sentido sim, se calhar fomos nos botaram a pensar assim a cultura qual da cultura? porque aí nem tem mão a cultura não tem propriamente mão então nós nem a língua que falámos escolhemos e a gente já começa na língua a falar um montão de coisas que depois vão influenciar de maneira como a gente pensa as coisas é desculpa é foda é foda o cara quando a gente começa a olhar dentro da lógica espetacular dentro daquela imagem especular porque depois fica tudo tipo jogo dos espelhos vendo dentro do jogo dos espelhos o cara está em total não é? sabem? microfonia microaudio microvideofonia pronto algo assim pronto sim então a fada eu trouxe a fada para se a gente vai ver eu gosto desta desta ideia do Jorge eu vou dizer vaquiniana porque é o nome dele do Jorge Vaquin de desmontar a máquina porque quando ela nos aparece toda a funcionar aí é que a gente nunca vai conseguir ver porque a gente já é apanhado se ela funcionar bem a gente já é apanhado dentro da lógica do funcionamento da máquina quando a gente dá a ver a máquina às pressas a coisa muda toda agora estou a ver como é que a coisa como é que toda aquela fantasia se produziu nesse sentido nesse sentido eu estou-te a ouvir Filipe eu estou-te a ouvir tu queres dizer alguma coisa Filipe? estou concordando mesmo com o que você está rolando estou valeu Filipe o feedback é muito bom olha eu vou ler do Debor da tela ah Eduardo eu sei que meu primo tem de sair então fala Eduardo é rapidinho porque eu vou eu vou voltar que é um desculpa ter que voltar um tema um paragrafo antigo do Debor mas é porque Henrique falou essa questão da sala dos espelhos e eu nunca tinha entendido essa essa metáfora aí da sala dos espelhos mas um dia eu estava pensando aqui sozinho em casa e aí me veio me bateu e vai fugir um pouco do capitalismo porque para dar um exemplo eu vou ter que citar a divindade né a questão de Deus essa coisa do espelho do Debor acho interessante porque do espelho do Debor não desculpa que o Henrique propôs essa metáfora porque realmente é como se a gente estivesse dentro de uma sala onde houvesse espelhos 360 graus ao nosso redor e se eu apontar para frente e disser ali está Deus e Ele é um Deus punitivo Ele vai me punir se eu não fizer determinada coisa imediatamente o reflexo no momento instantâneo que você aponta o reflexo de você mesmo apontando para você vai aparecer na sua frente dizendo a mesma coisa ali está Deus e Ele é um Deus punitivo se você não fizer o que Ele quer é como se aquele parágrafo do Debor o que é bom aparece e o que aparece é bom me remetesse a essa sala de espelhos porque Ele surge o espetáculo Ele não surge primeiro nem é criado por a gente Ele surge ao mesmo tempo é simultâneo no momento que eu que eu levanto a mão e digo que Deus está ali o meu reflexo está do outro lado apontando a mão para mim dizendo Deus está aqui ou seja o espetáculo realmente ele surge exatamente no mesmo momento que eu crio ele é simultâneo ele não é uma coisa que não é uma coisa que eu crio melhor dizendo é uma coisa que ele aparece juntamente com 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 o meu desejo na hora que que eu que eu desejo que eu quero que algo exista essa coisa já está existindo ao mesmo tempo está olhando para mim e dizendo a mesma coisa era isso mas aí daqui a pouco eu vou ter que sair talvez eu saia do nada vou dar só um tchau aí para a galera foi muito massa hoje o encontro estou só esperando um amigo meu do Brasil que vai entrar numa chamada comigo tá bom galera olha Eduardo olha aí uma coisa boa da cultura brasileira vale para nós o facto de ele chegar atrasado vale para nós ficas mais tempo connosco aqui valeu muito toda a tua contribuição valeu Eduardo muito pronto olhem se vocês quiserem se despedir do Eduardo aproveitem agora e o Alberto está aqui com a mão quente no bate-papo é pronto Alberto junta traz aí o que tu tens botado aí no bate-papo valeu estou com a mão quente a questão não é isso a questão é tipo é isso o que é é isso o que é trata-me como se eu fosse uma criança imagina que eu sou uma criança de 5 anos fala comigo assim é isso é isso que eu vou é isso que eu vou falar agora pronto no sentido de quando eu trouxe a questão do exemplo do Platão sobre cópia e simulacro estava vislumbrando justamente outros momentos da fala onde eu trouxe essa questão do simbolismo predominante que se torna hegemônico que é uma característica também do capitalismo mas também não é exclusividade dele apesar de ele ter as suas especificidades a questão aqui é capitalismo pois eu entendi eu não me entendas mal eu só digo assim não metas o eu entendo por favor entenda-me bem não metas Platão nessa bagunça eu Platão Platão não importa eu não tenho dedos para apontar o Platão em termos do que o Platão não é em termos de nada olha do que eu vejo da obra do Platão isto porque quando me dizem não tu mas toda a gente quando me diz assim Platão diz eu onde? a gente não pode dizer que Platão diz quando uma pessoa passa tanto tempo a se resguardar para que ninguém faça isso a gente depois vir passar dois mil e tal anos a fazer isso e eu acho muita não sei parece-me muita arrogância talvez soberba o cara vai dizer a partir de um cara que diz um cara que o que disse nunca foi o que ele disse é tão bom ok mas isto é o espetáculo pronto sim mas essa questão aí pouco me importa porque no sentido eu estou utilizando o que Beleuze fala sobre o Platão é isso que me interessa pois é pouco me importa o que Platão disse então não importa a discussão do que estou inserido aqui para tentar usar o exemplo acerca do espetáculo mas o Platão tem umas coisas muito boas que a gente quando olha para o Platão tenta mas eu digo assim separado sabes assim ok o Platão estava lá na dele como qualquer época elas não estão a discutir propriamente umas com as outras diretamente elas não estão com consciência da outra época quer dizer tu dizes a futura sim da passada mentira porque não está lá um monte de merdas que ela não sabe eu gosto da maneira como a gente fala dos mídia a gregos como se a gente soubesse como é aquilo funcionava a gente não conhece das obras da antiguidade grega sobraram um por cento sei lá menos até não estamos a falar de registros fáceis de conservar não estamos a falar de materiais que fossem e até conhecimentos que permitissem resguardar as coisas e mais fazê-las fazê-las impérias às às contingências chega alguém e diz vou queimar vou queimar a tua cidade pois queimou vai estar a cidade queimada mas também queimou lá a biblioteca e agora olha adeus espero ter dito alguma coisa boa para vocês eu sinto mesmo que a gente está aqui num gap filosófico e beijo vai Alberto salva salva-me de mim eu só não não sou muito afeito essa espécie de preciosismo com esses filósofos sabe porque a discussão sobre a questão da cópia do simulato ela está presente em Platão independentemente do que se diga sobre isso sim a apropriação que se faz dessa questão a partir do que Deleuze está dizendo já é outra questão não estou defendendo nem atacando Platão dentro do contexto dos escritos de Platão mas explicitando uma questão a partir de uma certa apropriação que Deleuze fez e de uma discussão que é feita a partir disso sim é desse sentido que eu estou dizendo então pouco me importa a questão de se é advogar por Platão ou digamos assim é advogar por um certo preciosismo de uma definição do que Platão disse eu deixo de dizer pelo menos é de certa forma entendo não é boa é uma forma excelente valeu por escolhecimento sério pronto eu vou então ler para vocês o celeiro porque assim a gente fecha a coisa pelo menos com essa leitura pode ser que ela arrume as peças de outro jeito o espetáculo tem como princípio e fim a separação e eu gosto dessa chave de leitura do Alberto alienação a separação é alienação ok faz sentido historicamente a institucionalização a institucionalização da divisão social do trabalho e a formação de classes tinham construído uma primeira contemplação sagrada a ordem mítica de que todo o poder se acerca desta origem esse sagrado por sua vez justificou o ordenamento cósmico e ontológico que correspondia aos interesses dos senhores esse sagrado explicou e embolizou o que a sociedade não podia fazer acho que temos amplos exemplos disso eu até aqui estou de boa com o de borra o espetáculo atual expressa o que a sociedade pode fazer contrariamente ao anterior sagrado não pode isto pode fazer só que nessa expressão o permitido se opõe completamente ao possível o espetáculo atual é a conservação da inconsciência na mudança prática das condições da existência o espetáculo atual é o seu próprio produto o espetáculo atual é um cedo sagrado pois na verdade foi ele que determinou as regras eu com isto consigo em cada deste espaço encontrar exemplos fáceis como a Cecília disse mas nós estamos na versão maximizada do espetáculo força das circunstâncias nós estamos a ver aquilo que aqui aparece em vislumbre o Eduardo doutou fiz o cálculo de diferença de horas erradas marquei as 10 não ensina pronto o Eduardo vai ficar mais que ele fez mal as contas acho que é fácil estamos separados por horas do Brasil valeu Eduardo pronto então aqui como é a única que eu vou dizer que não estou totalmente confiante o que ele quer dizer com só que nessa expressão o permitido se opõe completamente ao possível o permitido eu acho que ele está a dizer não é não há não há equiparação um a um entre o que é permitido e o possível no espetáculo na lógica espetacular o permitido é só o é só o que se pode fazer dentro de sempre da lógica espetacular será que eu li bem? digam vocês será que ainda tenho som? mas parece que sim eu vejo o bonequinho ali a pescar valeu valeu então eu vou passar para o próximo slide ok o espetáculo atual mostra o que ele realmente é o poder separado em dois sentidos ele é poder separado se desenvolvendo por si mesmo desta perspetiva ele é fruto do crescimento da produtividade por meio do refinamento incessante da divisão do trabalho em gestos parcelados esses gestos são por sua vez dominados pelo movimento independente das máquinas agora o segundo sentido do poder é o poder separado trabalhando para um mercado cada vez mais ampliado se faz-me lembrar o Deleuze e Guattari lá no final não é? já quando já estão a terminar a primeira parte não é? e quando começam também a falar do capitalismo está sempre a buscar mercados maiores sim um paralelo agora o último slide o espetáculo tem como princípio e fim a separação já vimos isso antes não é? então pronto ao longo de todo este processo histórico as forças que conseguiram crescer ao se separar ainda não se encontraram e não se encontraram porque toda a comunidade e todo o senso crítico se dissolveram ao longo desse movimento este diagnóstico para mim é tão preciso se vocês tiverem algum comentário a fazer fácil é tudo boa já já fiz aí a apresentação mas quando lemos fica assim é muito importante este momento do parágrafo não é? e porquê não se encontraram? não se encontraram porque se dissolveu toda a comunidade e todo o senso crítico e a gente vê não é como se como se o espetáculo fizesse as pessoas mais unidas e menos e mais cientes não elas ficam estão perdendo o senso crítico o movimento cria isso faz muito sentido num espaço como o dele em que a televisão os mídias de grande difusão são os que estão mais são os dominantes as pessoas não é como se as televisões tivessem conteúdos cada vez melhores cada vez mais vamos dizer mais empoderassem mais as pessoas não os conteúdos tendem a ver o cara olha assim tipo pera lá eles antigamente passavam na televisão peças de teatro agora as pessoas estão a assistir sei lá qualquer coisa muito ruim um live show qualquer não é um reality show e o gajo diz hummm parece isto que ele está a dizer faz sentido é e é assim que eu tenho ali do Debord ele está de fato as peças que ele mostra em cada das teses de fato ajuda muito o espetáculo começa e fim na separação tese 25 começa e fim na separação ali a nação logo tal logo ali no início o seu princípio e o seu fim a sua finalidade o seu princípio e a sua finalidade a alienação a produzir a alienação levar mais e mais a alienação o cara se o cara não se alienar e a lógica faz sentido porque se o cara não se alienasse o cara não não ia no espetáculo o espetáculo já é a alienação faz sentido claro há algum comentário será da hora já fomos muito além da nossa conta digam a vocês diz Eduardo para bem-vindo então pegando aí o que tu falasse Rick essa coisa da alienação porque fazendo agora um ponto com aquela coisa da sala dos espelhos é como se houvesse uma auto-alienação mesmo que a gente a gente tem que aceitar os conceitos às vezes até os que a gente cria a gente tem que absorvê-los como como parte da realidade e tu já nem consegues discutir os conceitos não dentro da lógica dos conceitos então tu ficas no momento em que entras no momento em que entras já não sabes isso e romper com isso seria sair da sala dos espelhos o problema é que sair da sala dos espelhos é um estado total de psicose é um estado onde você não consegue operar no mundo porque você não sabe você não consegue talvez você não consiga porque tu é genuíno fica inoperante porque você não você perde o você não sabe pra que é que serve a coisa é que se você não não tem um um conceito sobre a coisa seja abstrato ou até prática mesmo um martelo de bater na parede se você perde o conceito você perde a essência da função daquilo então você fica inoperante sair da sala dos espelhos deixa você inoperante eu não sei se pelo menos é assim eu penso é verdade faz sentido pelo menos pra mim faz sentido também é verdade eu estou a me surpreender muito o que é muito bom hoje vem as minhas assunções eram legais eu vou assim todo cheio de velocidade o Fred já me alertou mas eu vou dizer oi pois pronto como eu tenho o peso numa fada é o que eu quero ter eu não quero me apagar nem às minhas posições ok me pareceu que era bom para dançar à volta mas já vi que não oh Alberto tu que normalmente eu sei que chega uma hora e tu também tens os teus compromissos em não te querendo pesar para ver eu vejo que sempre é assim que a gente possa encontrar um espaço onde a gente possa de fato olha a gente possa ter um eu daria uma não é como como se a gente encontrasse aqui uma certa resistência a essa tendência espetacular sim a gente está está num certo sentido até grande num grande sentido dentro do espetáculo mas nós estamos mas é engraçado a nossa presença espero pelo menos para cada um de nós tenha essa função de dentro do espetáculo a gente se a gente toma consciência não é do que está acontecendo a nós fala Eduardo fico pensando assim que o que sustenta o espetáculo também claro que o espetáculo sendo uma construção coletiva mas o que sustenta o espetáculo dentro da construção coletiva é uma hipnose individual particular onde a gente está dizendo para a gente mesmo que algo existe que algo é real como se a gente estivesse com um pêndulo na nossa frente como se fosse um espelho na nossa frente utilizando um pêndulo e a gente está olhando para o pêndulo e a gente está dizendo o tempo todo olha isso aqui é uma cafeteira isso aqui é uma geladeira isso aqui é Deus isso aqui é isso e a gente está dentro da nossa própria auto-hipnose o tempo todo a construção é coletiva mas o que sustenta é a auto-hipnose sim, olha Alberto quem é? valeu Eduardo quem é? está desmutado então tem um um elemento interessante que eu até grifei aqui que parece parte do texto que é justamente seguinte um prolongamento imaginário para a pobreza da atividade social real ainda largamente ressentida como a condição unitária eu não sei se no original está essa palavra aqui ressentida enfim mas pelo menos no contexto do texto da tradução aqui está o que remete de certa forma ao contexto do próprio resumo que está aqui cadê? sumiu o resumo cadê a parte final do resumo? aqui cadê? ao longo de todo esse processo histórico as forças que conseguiram crescer se separar ainda não se encontraram isso aqui remete a um certo processo na minha interpretação de investimento unilateral que é a questão que é a questão da unilateralidade que também aparece em Deborra que apareceu nesse último parágrafo mas como esse unilateral como um aspecto do processo de alienação como um processo de separação e aqui em alguma medida está circunstito dentro de um processo de uma objetividade que se mistifica ao se separar a criar uma objetividade de certa forma coisificada que precisaria de certa forma ser ressignificada porém essas forças que se separaram não conseguem se integrar novamente para um novo reinvestimento em um processo de dissolução que demandaria justamente uma vida em seu sentido volitivo amplo e saudável causar esse próprio movimento que seria o movimento de uma saúde de uma vida cultural saudável individual nutrida a partir dessas relações então em determinada medida esse ressentimento aqui não sei se a palavra é essa no original aí depende de dar uma confira de dar um certo acometimento e aí vai ser relacionado com tudo o que a gente falou sobre a natureza e a questão social e como isso se configura na natureza que a natureza é necessariamente conflita mas a condição humana tem suas especificidades mistificadas como eu quis ressaltar é um certo acometimento que é proveniente desse investimento unilateral provocado pelo espetáculo é uma incondição de reagir para além dos processos simbólicos e aí eu englobaria não só a questão do capitalismo eu sei que o Debord não está se debruçando sobre isso mas também certas características do próprio colonialismo e do neocolonialismo como resquício atual como essa condição de reinvestimento simbólico que unilateraliza os investimentos individuais e objetivos e sociais que impossibilita desse reinvestimento se reencontrar e se dissolver em outros processos ele cria um processo de difusão de vários dispositivos de computação que ao mesmo tempo centraliza dentro de um sistema plataformizado simbólico que impede essa ocorrência mais saudável de uma vivência social de um processo comunitário de fato mediado sempre mediado ele usa essa palavra sempre mediado por um certo simbólico do espetáculo que é difuso ao mesmo tempo e aí ao meu ver mais uma vez envolve a questão da disputa das imagens dentro do sentido que eu mencionei inicialmente acerca da reflexão do Deleuze e do Heidegger sobre Platão que é uma questão de institucionalidade quando você quer estabelecer o que é filosofia do que não é filosofia tem um processo institucional em jogo isso é inevitável então independe se você concorda de escola de Platão ou daqui que você consegue como os escritos patólicos e etc mas há uma institucionalidade em jogo um estatuto em jogo um estatuto filosófico inclusive social ocidental ou como você queira chamar enfim Valeu já estava aqui a tentar encontrar e tu de fato apontaste pelo que tu agora identificaste não tem essa aí de fato todo o poder separado foi portanto espetacular mas a adesão de todos a tal imagem móvel significa significava apenas o reconhecimento comum na pobreza de um prolongamento imaginário da atividade social real ainda amplamente percebida como condição unitária e isso de fato não está no texto e eu não botei ok então ficou aí a faltar então de fato não estou a encontrar nenhum jeito nenhum então isso tem e isso é muito importante é não posso valeu valeu por isso estou aí já vou incluir agora na correção valeu poxa porque é um pedaço muito importante poxa mas esse o ordenamento cósmico e ontológico pois não sabe bem aconteceu pelo que aconteceu mas em todo caso depois eu vou vou corrigir isso eu vou fazer vou incluir isso valeu olha Alberto são agora as horas já que são mas vocês é que os quem tem mais pressa por ordem de pressa sendo só essa vocês é que escolhem quem é que quer falar e aí eu eu me lembro para falar ora vai Filipe boa valeu valeu Alberto vai Filipe eu ia lembrar só daquela aquele pedaço de de discussão que tocou a questão de mais ou menos o espírito do capitalismo que tem tomado a nossa convivência e que tornou assim o nosso modus operandi do dia a dia sem nos percebermos o Eduardo estava falando daquele casal que saiu foi viver no porão quer dizer que ali você vê agora o mais selvagem mesmo desse espírito desse modus né de capitalismo que nós vivemos nós introjetamos nós e internalizamos assim de forma até automática é que tendemos a pensar que todo mundo é capaz quer dizer nós cobramos todo mundo a viver do mesmo jeito essa é a lógica ninguém se escapa dela e todo mundo tem que entrar e cumprir esse prerequisito para ser não há outra forma de ser é só por esse meio por essa forma não há vida fora não temos como escapar disso quem quer jogar o jogo alguém já falou exatamente assim há pouco quem quer mesmo ser tem que jogar esse jogo tem que entrar na lógica tem que vestir né sim sim apresentado assim é isso isso ficou assim sabe na minha mente ficou mastigando lá mastigando não saiu isso nós podemos perceber como isso é tão tão na faixa tão na faixa né você tende né a excluir a excluir quem não encontra dentro do padrão sabe quem não se encontra dentro do padrão quem não vestir essa camisa você tende a excluir assim automaticamente sim verdade verdade nós temos uma hermenêutica que exclui quem está no padrão quem não está exclui quem não está no padrão e absorve e abraça quem está quem está dançando a dança que todo mundo está isso verdade isso é verdade é incrível é incrível é triste é triste da nossa sociedade como o espetáculo se tornou assim nosso modo mesmo o modo de ser entendeu a nossa condição pois é pois é e a derrota ali derrota mesmo derrota própria é quando se internaliza se torna aceitável sabe se torna sabe subscrita pela nossa vivência não é que é uma é uma condição que nós estamos procurando superar entendeu mas é uma condição que aceitamos e subscrevemos entendeu é verdade como legítima eu observo isso né como legítima isso tenho pensado também assim às vezes por precisamente destas discussões que tivemos aqui no grupo muito muito inspirado no meu caso pelo que eu ouvi o Alberto falar eu de facto agora dou por mim às vezes a me surpreender comigo mesmo né como eu tomo como adquirido destas tantas coisas nem nem parava a pensar nelas de fato e o que implicava nelas é concordo contigo eu digo pois é e se se aplicarmos isso por exemplo no caso de pessoas nascem em situações em circunstâncias e que são assim acometidas de problemas quase insuperáveis isso fica mais difícil ainda você forçar as pessoas a para ser mais concreto é mais específico como é que nós podemos dentro dessa lógica viver com aquelas pessoas que não conseguem assim é não conseguem conquistar algo para ser devido a uma circunstância devido a um fenômeno que os acometeu desde já desde já de nascimento sim verdade como é que nós podemos como é que essas pessoas podem se aplicar esse tipo de se enquadrar nesse tipo de lógica sim eu tenho questionado muito porque o que acontece é que a gente acaba acaba legislando entendeu tudo você tem que forçar as pessoas pela lei a aceitar os outros porque só pela consciência a consciência já está exterminada já está morta não funciona aí aí você tem que fazer o que agora você tem que legislar as pessoas tem que aceitar os outros sim tu falas por exemplo das minorias e das pessoas que já nascem com aquelas condições que as fazem diferentes por natureza sim por natureza isso sim verdade a gente assiste a isso sim eu também testemunho isso aí fica difícil sabe quer dizer que essa lógica de de meritocracia cada um cada um tem que conquistar a sua tem que conquistar a sua própria imagem tem que fazer a sua própria imagem verdade é assim mesmo é isso mesmo tem que se construir a sua própria imagem sua identidade né se não se não construí-la a pessoa não é não adianta dizer que a pessoa a dignidade é o que se é não é algo que lhe é dado e você conquista tem que conquistar porque a sociedade diz eu tenho que conquistar ela você não tem dignidade nenhuma você não entendeu é mesmo assim por isso o direito humano não é aquela tua dignidade o direito humano é aquilo que você vai ter que conquistar mesmo entendeu é as coisas que você vai ter que engarear se você não se você nascer nascer com uma condição aí ninguém quer saber pô entendeu pois e é sim é assim também que eu observo Felipe é isso que eu observo entendeu porque a lógica essa lógica mesmo assim capitalista diz que você tem que ter tem que merecer aquilo que você tem você tem que merecer ela tem que merecer aquela coisa o meu primo no outro dia usou aquela imagem ô Felipe olha aí veja se esta imagem encaixa no que tu dizes aquela de dizerem não é como tua propriedade não há almoços grátis já ouviram não é não há almoços grátis então o cara já começa a sentir e eu há pouco também antes de ir para o encontro me preparando eu estava tomando umas notas não é dos quatro modos as quatro alienações de Marx os quatro modos da alienação de Marx os quatro modos são eu vou recuperar porque para mim é muito útil não é então aqui da natureza como um todo eu vou botar na tela eu vou passar aí desculpem vou botar agora aí na tela que assim fica também pronto aí são as quatro alienações quatro modos de alienação da natureza como um todo do nosso trabalho das outras pessoas e de nós mesmos estes são as quatro as quatro alienações os quatro modos de alienação então da natureza porque ela nós apenas nós tomamos-la apenas como um recurso para extrair capital e a gente eu testemunho isto não é com muita pena a minha ver a natureza tratada assim até as reservas naturais são descritas na forma de valor não é valor monetário qualquer coisa assim valor fiduciário ainda é mais estúpido pronto não importa depois temos a segunda não é que é essa do nosso trabalho porque a outra é dono daquilo que produzimos é verdade o cara tirando o exemplo do cara que tem mesmo à margem consiga ter vamos dizer produz os seus próprios instrumentos os outros estão ali tipo a vender hambúrguer não é o exemplo que eu vi no vídeo o cara não é dono do trabalho e depois ele deu um exemplo também tão bom porque quando a pessoa não se vê dona isto depois tem consequências não é só identificar o problema e a gente vai-se embora o marco clássico no corrente isso não vai mais longe do que isso o cara quando está nota isto e o que isto traz os problemas que isto traz obviamente o trabalho vai ser muito pior porque o cara ele dá o exemplo do hambúrguer quando o cara vai fazer o hambúrguer para a pessoa que ama tipo ela vem a casa finalmente a pessoa essa pessoa vem à nossa casa o cara vai fazer hambúrguer pode ter certeza é o melhor hambúrguer que aquelas duas mãozinhas podiam fazer pronto então aí o cara vai estar mesmo o trabalho vai de fato ok eu não sei se aconteceu mesmo a vocês eu pelo menos que foi boa o palco disse basta, está bom, sejam e vocês, digam vocês, ajudem me salvem de mim eu fico aqui também me lançando para tentar me encontrar com o que vocês todos estão aqui a partilhar me salvem do meu ensimismamento save me from myself save from myself olha, ultimamente eu gostava, porque eu fico tão entusiasmado com isto, eu acho que não de Luz mas de Luz Félix tem razão que há de fato há de fato um plano pré-filosófico eu consigo é de boa mesmo, para mim me parece bem óbvio, e esse plano pré-filosófico é o que dá a filosofia ou material para a filosofia conceitualizar mas é precisamente nesse plano que o que quer que seja se dá é por natureza imanente e eu sinto que é de fato assim a gente está a jogar a gente está a jogar com o que a gente tem se as circunstâncias ou quando as circunstâncias ditam que é de outro jeito é de outro jeito será é um certo nós temos um certo de vida vou mudar de casa por causa do calor eu posso mudar de casa do calor tanto quanto mudar mas em última análise eu não vou poder escapar de mim eu não vou poder escapar da minha própria mortalidade pato não é sei eu às vezes o que eu gostava de dizer e partilhar com vocês é que eu sinto às vezes que as conversas estão tão empoladas porque elas precisamente são são ilegitimamente eu não queria tirar elas são legitimamente sugadas pelo quanto pelo quanto de sentido que elas têm e eu estou aqui a ser sussurriando de boa para mim tipo o valor eu estou de boa qualquer pessoa que queira discutir comigo venha eu fico assim venha é de boa nós temos que aceitar que isso é tipo base da base da base o signo é arbitrário ponto não totalmente pois é mesmo pois tem uma lógica interna qualquer ainda bem senão não funcionava mas ele em última análise podia ser este ou podia ser outro que a gente evoca as minhas sobrinhas são garotas são pré-adolescentes e entenderam quando eu lhes expliquei elas é verdade pronto fala fala Gap Filosófico vou colocar uma questão muito rapidamente sobre isso sobre a questão de compreender a realidade como concepções indexicais gostei essa é muito boa eu quero escrever isso porque a tendência que nós temos como você bem falou geralmente apesar de que nas minhas falas eu sempre provoco um deslocamento desse processo pelo menos eu tento não sei se é possível tento provocar um deslocamento desse processo de substantivação que eu acho que é um problema em vários aspectos inclusive para um para um deslize de propriedade imanente acerca de uma discussão mais ampla às vezes a gente fica muito apegado às definições substancializadas por elas mesmas que é uma tendência de certa forma por nossas experiências etc mas assim a questão do indexicalismo a questão do indexicalismo é tentar propor que não só a linguagem lógico que a gente pode pensar a linguagem os significados etc mas pensando num contexto muito mais radical é que a própria realidade ela é situada dentro de um sentido deítico indexical a realidade só faz sentido se ela for situada dentro de um dado contexto então é por isso que quando eu uso um exemplo que é meu que foi de uma situação que eu vivenciei só eu consigo entender porque ela é situada situada em que? na concretude da situação dentro de uma concepção deítica indicada dentro daquele determinado contexto em sentido de concretude que não tem sentido para outros contextos isso não quer dizer que a realidade seja relativa mas o sentido radical do deítico é justamente o contexto vislumbrado pelo sentido de concretude que não é substancializável então eu gosto de pensar nessa ége isso e a cultura está aí toda a ordem da cultura está toda sempre assim desmarcada ela como que flutua sempre por cima de nós nunca muito longe mas sempre flutuando fez sentido dizer isto? sim mas assim só ressaltando um ponto não é que que isso desemboque em uma espécie de e tens razão de relativização da materialidade mas é que o situado se constrói dentro de um processo constante das realidades situadas dentro dos contextos situados isso não implica dizer que as questões sejam móveis amplamente falando sim tens razão referências situadas é absoluto podia dizer assim Alberto é absoluto elas não são relativas elas só são relativamente relativas porque eu estou a usar os termos sussurrianos em absoluto sendo tipo instância analítica não o signo é arbitrário mas ele tem uma lógica interna dentro da sua arbitrariedade ele tem uma certa lógica interna e tu falaste da situação e dependendo da situação estamos mesmo não sei parece-me uma coisa legal é que parece que nós estamos mesmo a ser a nos sintonizar com o situacionismo eu infelizmente não sei muito sobre ainda não li ou não tive não tive contato tanto quanto devia ou gostaria mas o situacionismo parece mesmo pela palavra situacionismo e depois o que tu agora acabaste de dizer Alberto sobre a situação e nós estarmos sempre em qualquer sentido vai estar sempre pendente de uma situação qualquer que em última análise ela só vai remeter a nós então isto parece remeter a um parece remeter a um total relativismo não ela tem sentido em relação a nós ela está lá tinha sentido só que fora da situação não então pronto Eduardo salve-me da mim Oi Henrique ainda pegando aí o que o Filipe disse porque ele falou uns negócios aí que mexeram comigo e eu sempre gosto de fazer uma analogia da sociedade capitalista como uma gaiola uma gaiola mesmo de rato de hamster de bicho e eu fico pensando que dentro dessa gaiola óbvio a gente tem as limitações e para mim eu sinto como um certo cárcere uma prisão mesmo e eu fiquei pensando assim se dois ratos dentro de uma gaiola eles quisessem acabar com o cativeiro quisessem sair dali deixar de estar naquela prisão uma das maneiras é enquanto espécie eles pararem de se reproduzir parar de se reproduzir de se multiplicar acabaria com o cativeiro acabaria com a prisão eu penso nisso porque eu vou dar um exemplo bem pessoal meu que é eu não eu tenho vontade de ter filho mas ao mesmo tempo eu boto na minha cabeça que eu não vou colocar outra pessoa nesse sistema eu não vou eu não vou me reproduzir dentro da gaiola eu não quero realmente se eu sou insatisfeito eu não quero colocar outra pessoa para ficar insatisfeita eu não quero colocar ela para repetir a mesma coisa de sempre que a vida é só uma repetição parece que é uma rotina desgastante e idiota e agora eu vou dar uma romantizada não quero tomar o lugar de fala de um índio mas a sensação que eu tenho é que eu preferia arriscar ser atacado por uma onça enquanto eu durmo do que ter que trabalhar oito horas por dia no trabalho que não faz sentido é isso ótimo exemplo ótimo exemplo muito 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 bem olha o Alberto um exemplo situado Alberto olha se tiveres coisas para acrescentar ótima mesmo eu gostava de ouvir eu me empatizo muito com o exemplo do Eduardo então não é o cara tipo dormir à noite com medo de uma onça de verdade pronto eu consigo também imaginar ter medo uma vez tive tanto medo uns cães fui acampar com um amigo e nós ficámos nós ficámos ambos numa tenda numa barraca selvagem nós quer dizer selvagem nós fomos para um lugar numa praia que a gente montou assim lá escondido debaixo das árvores tudo bem à noite estava dormindo a gente tinha comido está tudo certo de repente começaram a ouvir uns cães à volta não sei quantos é que eram eu só vi os cães a forçar um medo mas é assim tipo um medo e tu Eduardo eu sei porque o meu primo também anda aqui por caminhos como eu ando aqui perto de onde eu vivo tu também já tiveste a experiência de caminhar à noite por caminhos aqui em Portugal que a gente quando sabe tipo dentro da cidade a gente está de boa nunca tive nenhum mas quando a gente está assim no meio da natureza a gente é cometido por um medo que não é eu para mim eu sinto é assim um medo que me põe completamente fora de mim eu mesmo com razão a dizer assim não há motivo nenhum para ter medo não há motivo nenhum para ter medo mas eu tenho um medo é um medo que vem lá do olha é um medo que vem desse plano para é filosófico Albert tu estás a botar comentários pronto olha ajuda save me from myself não estou de boa é o que eu tinha para colocar já coloquei acho que essa questão do situado e do indexical ele precisa de uma de uma exploração mais ampla mas eu não vou entrar nisso agora não porque senão eu ia me estender eu acho que por ora como provocação inicial está colocada e na próxima quem sabe eu trago mais uns elementos e vais ter amplos elementos porque na próxima na próxima tese isso já começa a aparecer estes exemplos concretos assim tipo mesmo da vida na natureza eu botei eu tenho quer dizer eu tenho aí já agora que está aí na tela eu botando aí na tela na 25 espera aí esta 26 alienação do trabalhador e o que ele produz mas depois na 27 do aqui esta alienação da identidade com o trabalho da maneira como o trabalho faz o cara se sentir seria a consequência os sintomas sim que depois o diagnóstico está a tentar resolver os sintomas que o cara começa a agir dessa maneira está dentro daquela lógica e depois como vocês disseram toda a sociedade está doente e de perto está doente dentro de uma sociedade que é doenta pronto eu disse que eu não ia falar mas eu vou falar um pouquinho nessa questão a questão do marco temporal por exemplo já que Eduardo falou um pouco da questão indígena eu vou raciocinar um pouco nesse sentido a questão do marco temporal é uma situação que deseja estabelecer um tempo um tempo marcado acerca de quando até quando os indígenas podem reivindicar essa ideia de proximidade com a terra mas a proximidade com a terra ela está situada situada em que contexto né aí vem a proposta do próprio Deleuze quando ele fala de jurisprudência muito inspirado por Espinosa que é o seguinte a gente precisa de alguma forma dessubstancializar o direito e as normatividades do direito porque o direito ele precisa e aí palavras minhas interpretando Deleuze o direito precisa ser situado enquanto jurisprudência o direito não pode se estabelecer como uma norma que mais ou menos varia de acordo com a situação interpretação hermenêutica com a bibliografia jurídica o que se escreveu sobre teoria do direito e aí tem uma série de questões que se implicam a partir da perspectiva do direito do uso e aplicabilidade etc e tal mas de acordo com situações específicas de que nada vale as leis universais em determinados aspectos e o que eu faço com a lei universal dentro de uma situação de justiça eu replico como palavra de ordem e ela se automaticamente realiza não a gente sabe que ela só se realiza quando a gente pode exercer um contexto de poder específico dentro de uma de uma de uma de uma possibilidade de execução daquilo que passa por uma certa validação institucional então a ideia do Deleuze é de certa forma é tentar provocar um outro tipo de institucionalidade que seja delegada às próprias realidades situadas em sentido material e isso isso vai de certa forma de encontro a determinadas vivências indígenas que eu não vou ter a capacidade de descrever aqui agora mas eu posso trazer posteriormente que estabelecem por exemplo certas relações de digamos assim de convivência dentro dos seus ambientes coletivos de tratar os seus pares inclusive na hora na hora da na hora da morte e do do falecimento do como tratar aqueles determinados corpos dentro de um sentido muito específico desses processos desses processos de vivência indígenas que vai lidar com um estabelecimento de determinadas regras ou de determinados cultos específicos que demandam inclusive a prática de determinadas concepções que para nós com o nosso olhar fora do contexto vivenciado e praticado ali naqueles determinados ambientes pode parecer absurdo mas isso é uma maneira uma maneira e aqui estou me referindo a certas práticas do próprio canibalismo dessas tribos é uma maneira de revalorizar uma certa reinserção ancestral dentro de um ambiente normativo situado de acordo com o processo de convivência nutrido dentro daquele determinado contexto então por exemplo voltando para a questão do marco temporal eu sei que o exemplo foi um pouco parece um pouco desconexo mas a questão do marco temporal não é possível estabelecer um marco temporal para essa relação com a terra porque a relação de proximidade com a terra ela é situada dentro de um dado contexto está delegado inclusive a um contexto de disputa porque a relação da de uma de uma jurisprudência legal sobre a terra ela não poderia estar baseada numa ideia de propriedade privada misticamente estabelecida porque existe uma relação ainda vigente que não está delegada a um demarcar no tempo mas uma relação de proximidade com a terra que é situada e não demarcada por um limite temporal então a realidade situada nada mais é do que uma certa relação que se nutre dentro de um dado contexto em sentido efetivo material e isso está delegado em certa medida um processo de disputa porque se eu consigo deslocar esses povos dessa terra eu de alguma forma eu desvinculo dessa terra e produzo uma outra realidade situada então o direito enquanto normatividade enquanto contextos específicos em dadas reverberações culturais e aqui eu trago o exemplo dos indígenas e dessa prática de canibalismo em determinadas vivências indígenas ela está delegada a uma certa maneira de lidar com determinados costumes e ressignificação desses costumes em sentido coletivo que é situada e demandada por determinadas situações específicas não dentro do sentido substancializado por um processo civilizatório que a gente se acostumou a conceber mas situado situado de acordo com o certo contexto de proximidade concreta que se estabelece dentro daquela relação de proximidade com os ancestrais de proximidade com seus pares de proximidade com determinados processos coletivos nutridos dentro daquele determinado contexto de cultura e que só pode ser entendido enquanto situado que só pode ser entendido como por exemplo dentro de um advogar sobre uma concepção de jurisprudência dentro daquela situação e não como uma concepção universalizante abstrata do direito que se aplica e se exerce dentro de um sentido mistificador predominante a partir de um estabelecimento de uma jurisprudência predominantemente liberal e burguesa como são os próprios fundamentos do direito institucional então basicamente é isso Olha, valeu Alberto eu fui tentando portanto posso pegar assim o que tu vais dizendo sem massacrar demasiado o que tu estás a dizer em nome do resumo os dedos não conseguem acompanhar tudo então talvez eu tenha cometido alguma falta no que tu disseste se detectares corrigos pronto mas pelo menos para mim me ajudou porque eu consegui seguir o que estavas a dizer mais de perto o exemplo que testa das práticas indígenas e tu especificaste mesmo o canibalismo podemos ir mesmo para aí não é uma certa nós temos uma certa visão não é da seria justiça não é que olhando para certas práticas elas não nos elas ficam totalmente desenquadradas das nossas práticas o canibalismo é um exemplo muito bom porque é paradigmático e então isto leva um choque se eu acompanhei bem um certo choque civilidatório que tenta se apropriar da situação peguei bem Alberto pego vamos lembrar que isso foi usado inclusive como discurso difamatório em relação ao próprio Bolsonaro que certas tribos indígenas nutriam de certa forma essa prática e Bolsonaro meio que fez uma chacota disso e a esquerda meio que acusou ele de ser canibal sem entender o contexto situado no qual ele estava usando aquele debócio lógico que foi um desrespeito dele com as tribos indígenas mas é um desrespeito também da esquerda sem entender o contexto que é situado é legal tu veres assim das duas perspetivas valeu mesmo por dizer porque não é como se uma posição pudesse criticar sem se manchar o que é tirar a primeira pedra também será apedrejado e depois anda todo mundo atirando pedras uns aos outros felizmente o Alberto não fez isso é de fato o meu primo estava inscrito para falar o Filipe também já ouvi não sei queres falar tu Filipe tens falado pouco não por enquanto não acho que é por aí mesmo o que o Alberto falou aí é é bastante pertinente para pensarmos essa essa relação isso até não estava depois dele terminar de falar eu fiquei tentando mastigar essa o que você cumprimentou agora realmente acabou esclarecendo a ideia que o Alberto colocou sim sim valeu valeu Filipe pelo feedback eu ponho-te assim à luz mas ponho um holofote em ti mas não é podes dizer não não botes eu não boto mas valeu valeu muito ou o Eduardo pronto olha eu disse o Eduardo ele levantou a mão olha uma boa sincronicidade eu vou dar uma uma viajada agora um pouco mas espero que faça sentido com o que foi dito aí pelo Alberto que essa questão do canibalismo né eu acho muito interessante porque é e aí eu vou fazer também uma um uma espécie de jogo de palavras né de vou tentar usar metáforas e ditados populares para exemplificar o que eu vou dizer agora que o eu considero às vezes assim pensando nessa questão do canibalismo vai parecer até clichê mas parece que o sistema ele tem uma uma reprodução desse canibalismo é material mas um um canibalismo abstrato né porque quando a gente é colocado enquanto força de trabalho vou dar o exemplo da fábrica né a o sistema ele está me canibalizando ele está usando o meu corpo como força de trabalho né se o índio ele consome consome a carne de um integrante de outra tribo para adquirir a força dele o o sistema ele adquire digamos assim o nosso sangue né usando aquela expressão do Brasil dar o sangue né que é dar a energia da gente em prol de alguma coisa ele consome a gente consome ele canibaliza a gente para adquirir essa força de trabalho como o índio canibalizaria o o o a pessoa da outra tribo lá para adquirir a força dele né enquanto guerreiro e só que tem um caráter essencial no no sistema capitalista nesse nesse espetáculo que a gente vive diferente do espetáculo indígena é que o canibalismo ali é pontual faz parte de um rito e o canibalismo nesse sistema ele parece que ele é por tempo indeterminado é uma tortura a diferença é que é como se o o espetáculo capitalista ele se apropria de ritos antigos e ele consegue ele consegue transformar isso numa tortura é por tempo indeterminado é só isso que eu queria dizer muito legal o Alberto teve aí a comentar no bate-papo Alberto se quiseres nem que seja ler para o Eduardo que ele não o Eduardo disse-me no outro dia para ele ver o bate-papo é difícil não só muito rapidamente o exemplo que eu utilizei dentro desse contexto lógico que existem vários contextos indígenas e é difícil defini-los como unitários mas dentro dessa prática desse exemplo que eu utilizei caiu para vocês também que é isto Alberto agora foi eu agora foi tu então a prática do canibalismo é vista dentro desse processo comunitário indígena como um sinônimo de respeito referente aos ancestrais que falecem como um processo de assimilação deles dentro do espírito da tribo digamos assim lógico que você vai encontrar outros contextos e outros indígenas e outras perspectivas que podem englobar uma série de ritos e rituais diferentes mas dentro do contexto do exemplo que eu utilizei foi nesse sentido mas beleza valeu valeu Alberto pronto olha Eduardo queres ver uma réplica uma coisa pronto olha bem no rápido fala fala vai rápido uma coisa que assim pode nos consolar nessa é diante dessa situação é que o capitalismo querendo ou não ele mantém a roda girar ele se coloca basicamente como atenção entre aquilo que nós entre o que nós somos e o que nós devemos ser mesmo ele 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 é um desafio ali que mantém todos nós a poder lutar com o espetáculo quando ele exerce pressão quando exerce pressão sobre nós ou sobre os indivíduos na severação da espetacularização a gente começa a mexer isso faz a sociedade se mexer faz os indivíduos se mexerem para ver porque em todo momento sempre há faíscas há há pequenas luzes dentro dessa dança toda por mais nefasta que ela é por mais por mais absurda repugnante que ela é sempre tem umas luzes umas pistas para nós pudermos encontrar uma saída encontrarmos né então sem o capitalismo também que um dos fatores uma das facetas né dessa tensão dialética em que nós nos encontramos as coisas não ficariam em repouso ficaríamos todos né na letargia na na inércia entendeu não haveria nenhum desafio que nos levaria a um desenvolvimento da própria condição né então eu acho que é por aí ao mesmo tempo o capitalismo é ruim ao mesmo tempo que piora a sociedade num certo sentido do outro lado também ele é tem um seu ponto positivo não é simples positivo ok olha aí eu vou só brincando mas num espírito bem infantil no sentido não querer mal só para me rir também e aí o Alberto estás a ver afinal teve uma defesa olha aí o Felife defendeu o capitalismo mais uma vez e eu não ao Felife nada ofendido com o que fizeste nada gostei muito não gostei é assim mesmo posso não concordar em um limaralismo mas gostei muito do que fizeste o Alberto se fica se calhar tem de se ficar também é de boa é a última análise e aí então eu queria comentar muito rapidamente foi uma questão até que surgiu na live de ontem sobre Grundrisse de Marx e eu acho que o Marx está lúcido ele tem noção disso que não é uma questão de você estabelecer o capitalismo como fundamento de todos os males na face da terra até o próprio capitalista os próprios capitalistas de certa forma eles estão inseridos dentro da mesma lógica estrutural que se reproduz isso dentro de um de um processo de maquinação no qual torna todos interdependentes por mais que exista uma certa relação de opressores e oprimidos que se aproveitam das suas realidades situadas olha que engraçado e há uma exploração ali vigente faz parte de uma certa fomentação cultural que se estabeleceu como hegemônica isso não é a escolha de uma pessoa ou de um grupo de pessoas por mais que esse grupo de pessoas exista dentro de um dado contexto situado e se exerça como sobreposição em relação a outras pessoas não é nem uma questão nem de atacar nem de precisar defender o capitalismo essa posição não é essa nem de ver o lado bom nem de ver o lado ruim é tentar fazer uma descrição objetiva que é o funcionamento maquinal do capitalismo esse é o esse é o meu ponto o Alberto agora desenhou um Z na camiseta do Filipe ele desenhou o Alberto desenhou um Z Z Z Z Z pronto entende então eu entendo que existem pessoas que nutrem realmente e eu acho que é com razão tá um ressentimento muito grande por conta do sentido de opressão que elas sofrem dentro do capitalismo não tira razão dessas pessoas não sabe é difícil escapar disso só que não se trata de essencializar o capitalismo ou o capitalista como o mal de todas as questões que existem dentro de uma sociedade como um dos fatores dentro de uma descrição objetiva do que se trata o capitalismo de fato sem a necessidade de defender ou atacá-la no sentido de acessibilidade esse é um ponto não estou feliz eu estou me rindo porque eu sinto a gente se abordar com a lucidez que o Alberto fez honestamente a gente vê que não há não há não há não há nenhum em de fato ver a lógica distorcida que o capitalismo a máquina capitalista tem é uma máquina com uma finalidade a própria finalidade da máquina capitalista dita a sua insanidade normalidade o facto de a gente normalizar esta insanidade isso é que de fato me deixa bem mais perplexo é sim aquela ter perplexidade e dor as duas coisas ao mesmo tempo eixi sabe pronto mas olha o Alberto valeu eu gostei do Z oh Filipe espera que não me leves a mal o Z é aquela do Zorro sabes o Zorro quando ganhava a batalha das espadas fazia um Z na camisa do outro e o outro pronto agora não há nada a fazer ele ganhou mas nunca matava o cara isso também era legal não é tipo Z ganhei não há nada a fazer homem é isso mesmo oh Filipe que legal vai acontecer agora aquele encontro aquele qual? aquele live que foi anunciado no nosso platônico estás a dizer o politropia? não sei não sei não sei não sei eu puse eu puse eu puse olha Filipe minha sugestão é como isso é do nós platónicos do Neste do Arcai do Neste ah hoje sim sim tens razão o Arcai é hoje já agora me lembrei direito eu ia verificar já sim na minha memória confirma é hoje é sim Filipe 10 horas não sei se quem aqui tiver mais o Fred e o Alberto se vocês quiserem interessados passa-se o link não sei mas é foi o Filipe eu queria pedir antes disso Filipe se não te importares posso parar a gravação e assim a gente dá por encerrado pode ser pronto então olha da tua parte muito 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 valeu muito por esse retorno e o Fred podemos parar de gravar e olha o Alberto também já já instruiu pode ser Fred eu gostaria de eu vou parar a gravação pode ser Fred esta agora fica tudo que ficou tá bom antes de parar passa a informação que você deixou truncada já foi passada por isso agora vou explicar direitinho mas não vou ficar com a gravação muito mais longa colei colei o link aqui no no nosso telegram isso tá lá sim confirmo sim eu até vou vou copiar também e vou Fred pronto botei também aqui no bate-papo do GIT pronto tá bem valeu Filipe uma mão na roda muito grande vou parar a gravação Fred pode ser já pode parar pode pode parar tá